dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o cronograma de pagamento das férias-prêmios convertidas em espécie e verbas retidas dos servidores aposentados, já publicadas pelo Estado, mas com pagamento pendente. A presidência acusa o seguimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 191, de 2019, no segundo turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 4.334, de 2017 e nº 1.251, de 2019, no segundo turno e nº 2.383, de 2020, no primeiro turno. Deputado Duarte Bechir. Projeto de Lei nº 939, de 2019, no segundo turno. Deputado João Magalhães. Projeto de Lei nº 1.629, no segundo turno, nº 122 e nº 1.315, de 2019, no primeiro turno. Deputado Roberto Andrade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta reunião tem a finalidade de abater o cronograma de pagamento das férias-prêmio, convertidas em espécie e verbas retidas dos servidores aposentados, já publicadas pelo Estado, mas com o pagamento pendente. A presidência registra e agradece a presença da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Também registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunto de Fazenda. Representando Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda. Sr. Jeber Soares de Oliveira, Superintendente Central de Administração Financeira, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda. Denise de Paula Romano, Coordenadora-Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. José Alberto Coutinho, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Marco Antônio Couto dos Santos, Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, Sindifisco MG. Hugo René de Souza, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, Sinfaz Fisco. Sinfaz Fisco. Maria Aparecida Neto Lacerda Imelone, Diretora-Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. E Robson Gomes Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telex e Similares do Estado de Minas Gerais. Quem que está aí? Beatriz, isso só comporta um, a Denise ou o Robson está presente? É, a Denise. Hein? Denise e Robson. A Denise e Robson, pode sentar. Pode sentar? Pode sentar. Concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para as suas considerações iniciais como autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tem, Vossa Excelência, a palavra. Obrigada, Presidente. Quero cumprimentá-lo e, em seu nome, agradecer todos os membros da Comissão de Administração Pública que prontamente aprovaram o nosso requerimento para a realização desta audiência. Quero cumprimentar o deputado Cristiano Silveira, que, além de ser da liderança, vice-líder do nosso bloco parlamentar, presidente do Partido dos Trabalhadores, foi quem provocou o Tribunal de Contas do Estado em relação a essa situação absurda do não pagamento de férias-prêmio. Então, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo trabalho parlamentar. Cumprimentar o deputado Dalmo. Dalmo, se eu não me engano, também foi o autor de um acréscimo nas diretrizes orçamentárias sobre o pagamento de férias-prêmio. Cumprimentar todos os nossos convidados que estão conosco remotamente, que prontamente atenderam o nosso chamado. Cumprimentar, então, a Denise, professora, que está aqui presencialmente, uma das nossas convidadas. Cumprimentar o Robson também. Robson, que é do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. O nosso convite a ele se deve exatamente por nos somarmos à luta contra a privatização dos Correios. Já teve audiência pública aqui nessa comissão para debater os impactos da privatização e agradecê-lo pela presença conosco, além da luta que hoje ele faz em defesa de um patrimônio do povo brasileiro. Bem, presidente, nós estamos aqui numa composição de diferentes partidos, diferentes blocos, discutindo um assunto que o governo do Estado, que zela pela eficiência, é um governo eficiente, etc., deveria ter já um compromisso e uma organização para cumprir esse direito, de modo que nós não precisássemos de uma audiência pública para esse debate. A nossa presença aqui é exatamente pela ausência de algo elementar, básico, que é o governo do Estado não ter se organizado nem planejado para cumprir direitos básicos dos trabalhadores. Hoje é férias-prêmio, mas nós estamos com problemas gravíssimos e já quero deixar o alerta porque o governo do Estado, há mais de dois anos, não publica com regularidade aposentadorias. Quer dizer, você trabalha uma vida inteira, adquire o direito de se aposentar porque você trabalhou, e o governo do Estado não publica o seu ato de aposentadoria. Isso gera, evidente, um passivo que o Estado depois vai ter que pagar, mas gera também uma grande frustração de um direito adquirido pelo servidor, e aí a ausência de publicação é na área da educação, em que esses servidores se veem com o direito frustrado porque há mais de dois anos não é uma política sistemática de publicação das aposentadorias. Eu poderia falar dos problemas de progressões e promoções, no caso da educação, que você não tem uma regularidade de pagamento, de publicações e desses direitos que não estão sendo respeitados. Mas hoje nós vamos nos concentrar nas férias-prêmio. A educação é a secretaria que tem o maior número, o maior percentual, seja no número de trabalhadores, seja no número financeiro dessa demanda de férias-prêmio, mas nós identificamos que todas as secretarias têm problema. Por isso, nosso convite às entidades sindicais para que possam apresentar a realidade dos trabalhadores das secretarias que representam em relação ao pagamento de férias-prêmio. Então, o nosso objetivo com o convite às entidades sindicais foi exatamente demonstrar, dando voz aos trabalhadores nessa audiência, para que nós possamos entender a realidade. E a nossa expectativa, presidente, eu vou ser muito breve, então, é que nós tenhamos aqui anunciado um cronograma para o pagamento desse direito. Recentemente, em resposta à provocação feita no tal Tribunal de Contas pelo deputado Cristiano Silveiro, o governo afirmou que faria esse anúncio, nós queremos que seja um processo público participativo com a participação da Assembleia Legislativa e com os sindicatos que representam os servidores. E, antes que nós tenhamos aqui algum debate atravessado, que às vezes a gente escuta, deputado Cristiano Silveira, sobre, a gente pode escutar, assim, o governo anterior, porque os principais percentuais são do governo anterior. Eu quero explicar, porque às vezes as pessoas não entendem a realidade do serviço público, da educação, em especial, que é o maior volume, e podem errar no debate das informações. Por isso que eu, antecipadamente, quero explicar às pessoas o que aconteceu nos últimos anos. Notadamente, até 2014, presidente, estou com dois presidentes, um de partido e um da comissão. Então, presidentes, até 2014, nós tínhamos um grande acúmulo de aposentadorias não publicadas, notadamente, na educação. Muitas, muitas. Nós tínhamos relato de pilhas de processos espalhados em vários setores do governo do Estado, porque o governo não aposentava as pessoas. Não aposentava para não reconhecer o direito à aposentadoria, não aposentava para não pagar aquilo de direito quando a pessoa aposentava, não aposentava para não gerar o cargo vago e, portanto, não ter a nomeação de um novo concursado. Então, nós tínhamos represado um direito à aposentadoria e, consequentemente, um direito de pagamento de férias-prêmio, que ele era enorme. A negociação que nós fizemos, e eu fui signatária como dirigente sindical dessa negociação em 2015, nós conseguimos destravar essas publicações e foram milhares de pessoas que passaram a ter a sua publicação de aposentadoria feita. E, no momento que tem a publicação, é que gera todos os direitos vinculados a essa aposentadoria. Por isso que, nos últimos anos, esse volume foi muito maior. Então, nós tínhamos um direito represado, que é o direito de aposentar, represado, voltamos a tê-lo, voltamos a tê-lo, o governo não está publicando a aposentadoria das pessoas de novo, da educação. Nós tivemos, então, essa situação represada resolvida e, portanto, consequentemente, já é a hora de um planejamento de pagamento desse direito de férias-prêmio. Então, é essa a nossa expectativa aqui hoje. Como os servidores são servidores do Estado, não são servidores de governo, e querem, portanto, verem os seus direitos sendo resguardados, respeitados, pagos, resolvidos, feito o direito à publicação das aposentadorias, que são milhares de pessoas, nós precisamos ter um cronograma do governo do Estado que nos diga desse pagamento desse direito aqui nessa audiência em relação à férias-prêmio. Essa é a nossa expectativa, que as pessoas possam receber o seu direito antes que elas morram. Você é bem sintética. Nós queremos que as pessoas recebam o direito que elas conquistaram enquanto trabalhavam antes de morrerem, porque é disso que nós estamos falando. Nós batalhamos muito, apresentamos requerimento, foi aprovado. Projeto de lei apresentado aqui nessa casa, eu fui uma das autoras, para que o governo do Estado pagasse as verbas retidas às pessoas, notadamente, se eu não me engano, acima de 60 anos, o governo não cumpriu a legislação que nós aprovamos em abril do ano passado, e é por isso que esse assunto está voltando. Então, a nossa expectativa é que nós tenhamos uma reunião em que o governo nos informe, cronograma, qual vai ser a metodologia, quais serão os critérios, de modo que as pessoas consigam ter um planejamento do seu direito. Que há dinheiro, nós sabemos que há, que há condições financeiras para arcar com seus compromissos, nós sabemos que tem, e, portanto, essa é a nossa expectativa nessa audiência pública. A voz aos servidores, através dos seus sindicatos, que estão aqui representados, e, principalmente, que o governo traga para o debate aqui, o debate é público, que eu acho que isso é importante, a audiência pública tem essa objetividade, essa possibilidade de toda a população acompanhar, e que nós possamos sair dessa audiência com encaminhamentos bem concretos. Quando começará o pagamento? Qual será o critério? Qual vai ser a dinâmica em relação a cada secretaria? Enfim, é isso que nós queremos, de modo que nós possamos cumprir o nosso trabalho parlamentar e de modo que as pessoas tenham uma resposta efetiva do Estado daquilo que é direito, pessoal. Só se tornou um saldo desse jeito porque o governo foi acumulando uma série de direitos que passaram a ser represados novamente. Se essa situação de aposentadoria agora, no caso da educação, não for resolvida, daqui a pouco a gente tem outro passivo. Daqui a pouco estoura outra situação das pessoas morrerem sem ter o seu direito de aposentadoria cumprido pelo Estado depois de dedicarem uma vida inteira à escola pública no caso da educação, porque é onde está o represamento, inclusive, da publicação de férias-prêmio. Eu falei mais da educação pelo volume, mas eu sei que o represamento de férias-prêmio é de todas as secretarias e por isso a importância de todos os sindicatos aqui conosco. Então, essas as minhas considerações iniciais para que nós tenhamos uma boa audiência, tem muita expectativa nessa audiência, muita gente acompanhando, querendo compreender e querendo ter acesso à informação de como ela vai receber esse direito. E a nossa expectativa é que o governo do Estado possa nos responder durante essa audiência pública. São essas as minhas considerações iniciais, presidente. Eu quero finalizar, se vossa excelência me permita, até porque o Robson está aqui, se ele puder ser o primeiro a falar, eu quero convidar, já encerrando a minha fala, eu queria convidar os parlamentares, claro que com toda a, com todo o respeito ao posicionamento de cada um de nós. Mas aqueles que são contrários à privatização, se nós pudermos só fazer um ato e uma foto com a camisa contra a privatização dos Correios que nós acabamos de receber, eu acho que é simbólico, porque é a defesa do patrimônio do povo brasileiro e todos nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Então, eu queria convidar os colegas parlamentares contrários à privatização dos Correios, junto com o Robson, para que a gente possa fazer esse ato simbólico aqui dessa foto. Seu vendo, Álvia? O Robson está subindo. Tem mais uma aqui, quer? Sim. Depois vai se dar uma. Um pouquinho de... Abre aí, então, você vai se dar um pouquinho. Eu também, Denise. Eu também, Denise. Boa. Aqui está. Vamos entrar. Vamos. Registramos e agradecemos também a presença de Priscila Gonçalves Dias, vice-presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais, SINDAFA-MG. Ofício SEF Gabi 415-2015, Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Agostinho Patrus, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com meus cordiais cumprimentos em atenção ao ofício 1809-2021, SGM, agradeço prontamente o convite para participar da audiência pública da Comissão de Administração Pública ser realizada quarta-feira dia 4 de 8 de 2021 às 14h, que se realizará por meio de videoconferência com a finalidade de abater o cronograma de pagamento das férias-prêmios convertidos em espécies e verbos retidos dos servidores aposentados já publicados pelo Estado, mas com pagamento pendente, informo que não poderia participar, mas o secretário de Estado adjunto de Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes e o senhor Geber Soares de Oliveira, Superintendente Central de Administração Financeira, irão participar, me representando e também representando a secretária de Planejamento, Gestão e Finanças, Luísa Cardoso Barreto. Certo de contar com a compreensão de V. Exª, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda. Está lembrando a memória? Vamos começar pelo... Pelo rodo. Pelo rodo. Tá. Pode ser o que, né? Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que exporão de até 10 minutos para as suas explanações. Concedo a palavra ao senhor Robson Gomes Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telegos e similares no Estado de Minas Gerais. Tem em V. Exª a palavra. Bom, Bom, primeiro saudar aqui todos os deputados, deputada, todos os convidados. Agradecer essa oportunidade de estar aqui para poder fazer esse debate que é um debate do povo brasileiro. Prestar toda a nossa solidariedade aos trabalhadores, servidores públicos de todas as áreas, educação, todas as áreas, e desejar aqui uma boa audiência e que realmente saia aqui um resultado para o acerto do governo para com os servidores que são responsáveis pela construção do próprio Estado. eu queria trazer um debate de extrema importância que está sendo nesse momento está em pauta no Congresso Nacional que é a tentativa de venda dos Correios. foi colocado um projeto 591 que é o PL 591 de 2021 pelo próprio executivo pelo governo Bolsonaro e esse projeto visa quebrar o monopólio postal e entregar esse que é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro nas mãos da iniciativa privada. Qual que é o prejuízo para o povo de uma privatização dos Correios? Primeiro que a gente vai ter os locais vilas favelas locais mais distantes longínquos zonas rurais esses estarão totalmente sem entrega de correspondências e suas encomendas. A iniciativa privada ela não dará conta de prestar o serviço de forma universal que hoje a União presta e que é um direito constitucional do povo. O próprio projeto de lei ele na sua forma para quebrar o monopólio postal e privatizar a empresa ele é inconstitucional. A própria Procuradoria Geral da República já explicou e isso já soltou nota tem vários o Diese publicou uma nota técnica muito importante para o conhecimento dos parlamentares inclusive sobre a importância e os prejuízos de uma privatização dos Correios para o povo brasileiro. Então esse ato que foi feito aqui com uma foto com os parlamentares que são contra a privatização da empresa ele é de extrema importância porque quem coordena toda a parte eleitoral do país entrega de urnas eletrônicas e processo eleitoral são os Correios imaginem isso na mão da iniciativa privada e não é só isso com uma privatização sempre o povo pobre é que paga a conta né então eu quero fazer aqui um apelo público aqui aos lógico que não é aqui na Assembleia Legislativa mas aqui tem parlamentares dos mesmos partidos que hoje estão lá no Congresso Nacional em especial os deputados federais Fred Costa que é líder do Patriotas e o Diego Andrade não votem pela privatização dos Correios votar pela privatização dos Correios é votar contra o povo brasileiro então é muito importante que a gente coloque essa situação porque assim como o Correio entrega em todos os locais do país os livros didáticos para que os alunos possam começar o ano letivo em todos os locais ao mesmo tempo como entrega vacinas materiais hospitalares material para pesquisa o material para pesquisa de desenvolvimento da vacina do coronavírus quem entregou foi os Correios gente nós estamos fazendo um chamado para toda a população veiculamos na TV Bandeirantes estamos discutindo isso com o povo abertamente sobre os prejuízos da venda dos Correios brasileiros hoje nós temos um exemplo aqui do nosso lado a Argentina privatizou seus Correios em 1997 a família do ex-presidente Maurício Macri comprou os Correios no mês passado eles entregaram um Correio quebrado para o Estado brasileiro e abriu falência dos 192 países do mundo apenas oito Correios são privados vejam não é uma tendência mundial privatizar Correios inclusive as maiores potências do mundo prezam pelos seus Correios porque faz parte da soberania nacional do país faz parte da segurança nacional do país então eu quero aqui agradecer esse espaço para a gente abrir esse diálogo com o povo porque o povo precisa saber quem vai votar pela venda dos Correios e quem vai votar pela não venda quem vai defender digo novamente votar a favor da privatização dos Correios é votar contra o povo brasileiro e nós estamos avisando todo mundo para depois quando deram o ano que vem e chegaram as eleições o povo vai saber que se não receber suas correspondências a responsabilidade é de quem votou pela entrega de um patrimônio público do povo brasileiro e que orgulha o povo brasileiro sendo aí a segunda instituição mais respeitada desse país Correio deu no ano passado 1,5 bilhão de lucro a previsão para esse ano é de 3 bilhões de lucro não se entrega patrimônio lucrativo que gera renda gera emprego para o povo brasileiro então saudar aqui os deputados deputada Beatriz Serqueira agradecer aqui o convite para a gente fazer essa exposição deixar a par o povo brasileiro sobre o que é sobre os reflexos que são a venda dos Correios na vida do cidadão comum gente se privatizar os Correios o povo pagará uma conta muito cara muito obrigado deputados agradeço obrigado senhor Robson na sequência concedo a palavra a Denise de Paula Romano coordenadora geral do sindicato único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra obrigada presidente saudar novamente os outros deputados presentes à mesa cumprimentar a nossa professora Beatriz cerqueira cerqueira e dizer da nossa satisfação em estar aqui denunciando e reivindicando um direito que tem sido sonegado aos trabalhadores em educação no sentido do direito é muito espantoso nós estarmos aqui sempre debatendo a negação do direito do trabalhador a negação do direito já reconhecido do trabalhador e nesse caso específico aqui do pagamento de férias-prêmio nós temos situações muito surreais que acontecem no estado de Minas Gerais em relação a esse direito conforme a deputada explicou sobre a dificuldade da publicação do reconhecimento do estado ao direito à aposentadoria criou um gargalo nós temos situações de servidores que afastaram preliminarmente em 2007 só tiveram a sua aposentadoria publicada em 2017 e até hoje não tiveram o direito de receber as férias-prêmio que faziam jus de acordo com o tempo de cada servidor com a carreira de cada servidor dependendo do 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 direito à conversão nós temos situações em que só é possível o recebimento após e aí de fato é uma questão muito concreta após o falecimento do servidor porque aí não há como fazer mais protelação e os herdeiros recebem isso é muito grave uma situação onde tudo está implicado e intrincado na parte da manhã nós participamos de uma audiência que debateu a questão dos concursos públicos e nós trouxemos aqui a dificuldade da publicação da aposentadoria dos profissionais da educação que não acontece desde novembro de 2019 então não há nenhuma publicação ou poucas publicações do direito do ato jurídico perfeito de reconhecimento da aposentadoria de servidores trabalhadores da educação e por consequência disso o efeito cascata de dificuldades e de negação do recebimento do direito de férias-prêmio e eu queria fazer uma observação que é de acordo com o que foi exposto aqui pelo governo do estado no último assembleia fiscaliza a educação é a maior secretaria composta pelo maior número de servidores e com certeza nós somos os mais atingidos por essa ausência de reconhecimento do direito às férias-prêmio no caso dos servidores da conversão em pecúnia dos servidores que já estão aposentados tudo para nós é gigantesco tudo para a educação tem números imensos na hora do reconhecimento do direito e nós sempre ficamos para depois eu sei que tem companheiros que vão fazer uso da palavra que são de outras secretarias vinculados a outras carreiras que também tem tido seu direito negado mas eu quero trazer é um fato que não é de discussão de uma categoria versus a outra porque todos são classe trabalhadora e nós sempre fizemos esse debate aqui existe um processo de preferência porque tem setores ligados ao funcionalismo público da segurança pública que recebem o seu direito de férias-prêmio no ato da aposentadoria no ato da reforma no caso dos servidores vinculados à segurança pública e nós da educação e de outras secretarias também sempre ficamos para depois porque como nós somos muito grandes como nós nossa categoria é gigantesca essa é sempre a justificativa para o não reconhecimento do direito temos circulando informações vamos lembrar aqui que a última vez que houve publicação de reconhecimento desculpem a última vez em que nós tivemos o pagamento as pessoas da conversão de férias-prêmio que foi reconhecido o direito de quem se aposentou até 2013 teve um pagamento mas muitos que estavam na expectativa justamente por conta da data do afastamento e da data da publicação da aposentadoria ficaram prejudicados trabalhadoras e trabalhadores da educação aposentados que já estão afastados há muito tempo precisam ter o seu direito reconhecido e nós já tivemos situações por incrível que pareça em que a pessoa reivindicou o pagamento porque ela estava doente ela estava doente precisava de fazer de recursos para fazer tratamento de saúde e é isso que a gente tem enfrentado nesse processo de negação do direito das férias-prêmio da conversão então é a penalização dos servidores aposentados mais uma vamos lembrar que os aposentados da educação de acordo com as faixas foram taxados novamente de acordo com as faixas salariais para contribuir novamente com as questões previdenciárias no ano passado com a reforma da previdência e continuamos na fila esperando pelo pagamento e rezando para que a morte não chegue primeiro que o reconhecimento e o pagamento do direito às férias-prêmio dos servidores que estão aguardando que o Estado cumpra com a legislação e faça o pagamento de um direito de um direito e eu vou repetir de um direito direito está sendo sonegado aos servidores e isso é fundamental que a gente sempre registre então obrigada deputada que fez a solicitação do requerimento de para debater esse assunto e nós queremos que todos sejam que todos que adquiriram o direito sejam pagos todos que adquiriram o direito e que estão aguardando há anos precisam ter a sua vida e as verbas retidas no caso específico aqui das férias-prêmio pagas pelo Estado de Minas Gerais obrigada pela ordem presidente tem você nessa palavra pela ordem eu queria consultar os convidados todos que estão conosco virtualmente inclusive nesse primeiro momento exemplo do que a Denise fez trouxe a realidade da sua pasta a educação os nossos demais convidados das entidades sindicais pudessem nesse primeiro momento ter até cinco minutos de fala para que eles trouxessem a realidade das suas secretarias para que nós pudéssemos ouvir o governo respondendo sobre essas questões centrais que deu origem à nossa audiência e aí na sequência uma nova rodada com os próprios sindicatos se os convidados e vossa excelência e os colegas parlamentares concordarem sim eu solicito aos convidados então que detenham o tempo de cinco minutos e ao final a gente retorna a nova rodada na sequência conceda a palavra ao senhor José Alberto Coutinho presidente do sindicato dos trabalhadores públicos em transportes e obras públicas do estado de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra muito obrigado muito obrigado pela oportunidade agradeço também a Beatriz em nome da deputada Beatriz Serqueira parabenizo pela iniciativa estamos há muito tempo precisando de uma audiência desse tipo para esclarecer para a população os prejuízos que esse governo e esses governos tem causados para os servidores públicos eu tenho um exemplo especificamente sobre férias-prêmios não pago devas retidas de um colega que se aposentou e empreendeu um negócio na expectativa de receber as suas férias-prêmio era um engenheiro responsável por uma região de Diamantina e que quando aposentou empreendeu um negócio não recebeu férias-prêmio endividado que ele ficou teve um infarto e morreu então várias pessoas várias pessoas em situação dessa que desde 2015 não recebe o seu direito e por causa disso vieram até a falecer é muito interessante e peço desculpa eu quero comentar todos os nossos sindicalistas nossos colegas que respeitam muito os demais o Marco Couto o Hugo todos os demais Priscila todos sim e os deputados também quero comentar então quero aproveitar também a oportunidade e dizer que nós também representando a Secretaria de Infraestrutura e Transporte através do Sindicop empreendemos em uma ação judicial no sentido de tentar receber essas férias prêmio o governo respondeu que ele não nega a dívida porém ele não tem dinheiro agora vejo pelas denúncias do nosso colega do Sindicato Fisco que o governo tem dinheiro sim ele pode pagar isso foi uma questão de preferência e como já disse aqui a nossa colega Denise e a deputada Petra Serqueira é opção política dele eu acredito que agora com essas denúncias que fizeram aí o governo vai ter que responder por isso e deveria responder com muito mais responsabilidade porque estão condenando as pessoas a enfrentar uma vida muito mais difícil porque não receberam seus direitos no caso da nossa secretaria também não estão sendo pagos quinquênios e com aquela desculpa também que não tem dinheiro que pagará a partir de 2022 e aproveitar a palavra do nosso do nosso colega Robson que nós solidarizamos com ele e dizemos que a privatização aproveitando também a oportunidade que a deputada Beatriz Serqueira demonstrou aí e que o processo de privatização está aberto o processo é o mesmo para todas as áreas na estrada não é diferente eles estão querendo privatizar as estradas que dão louco as que dão prejuízo ninguém quer saber e o Estado vai ficar com a parte ruim e a iniciativa privada com a parte boa então eu não quero me delangar com mais tempo não mas simplesmente denunciar que também está acontecendo conosco ajuizamos essa ação já temos um resultado favorável porém o governo não se nega da dívida não negou a dívida no entanto não paga porque diz que não tem dinheiro foi a resposta que nós recebemos agradeço mais uma vez a oportunidade estamos solidários estamos juntos em todas as oportunidades que a gente puder denunciar esses prejuízos que os governos têm causado a nós todos os servidores públicos hoje estamos com um problema grande também com relação a PEC 32 que dentro do processo que o governo empreendeu capitaneado pelo governo federal o governo estadual continua nesse processo de tirar direitos dos servidores públicos e acabar com os serviços públicos tão necessário para a população principalmente população mais carente que vai sofrer grandemente com todos esses prejuízos muito obrigado aos nossos colegas muito obrigado ao deputado Beatriz Serqueira nossa companheira de muitas lutas e parabéns pela iniciativa e boa sorte a todos obrigado muito obrigado agradeço a presença do senhor mais uma vez conosco e parabenizo pelo trabalho quero chamar agora o Marco Antônio Couto que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais o nosso SIN de Físico para que ele traga as suas contribuições iniciais e na sequência nós já vamos chamar o Hugo que é do SIN faz Físico Marco Antônio muito obrigado pela presença com você a palavra obrigado deputada Beatriz Serqueira obrigado pelo convite muito obrigado também o deputado João Magalhães que está presidindo cumprimento também o deputado Dalmo o deputado Cristiano secretário adjunto aí o Luiz Cláudio Geber auditor colega nosso que está aí representando também a secretaria da fazenda e argumento a papai em nome dela todos os outros sindicalistas registro aqui já de em primeira mão a nossa solidariedade e apoio em nome do Sindicato Físico MG a todos os colegas trabalhadores lá dos Correios nessa luta contra a privatização dos Correios e vindo ao nosso assunto que é o tema da audiência pública a questão das férias prêmios atrasados na CEF as férias prêmios estão represadas desde 2014 salvo engano é o mesmo ano da educação então nesse ponto educação e fazenda estão lá no fim da fila o secretário da fazenda teve aqui em uma última audiência falou que esse valor das férias prêmios estão em torno de 580 milhões de reais para quem está nos assistindo ter uma ideia esse ano a secretaria da fazenda já arrecadou mais de 10 bilhões de reais a mais que no mesmo período do ano passado ou seja o governo Zema conta hoje com um reforço do caixa da ordem de 10 bi a mais do que ele tinha nesse mesmo momento do ano passado isso é quase 20 vezes mais do que o valor que ele deve que é dívida desse governo para com servidores nas férias prêmios dá para pagar à vista com o pé nas costas não paga porque não quer porque é política desse governo maltratar o servidor acho que eles têm até gosto com isso está anunciando por agora parece que o secretário Eto estava até conversando com os deputados o acordo com os municípios da ordem de 7 bi para pagar atividades que são devidas a respeito lá dos prefeitos estão cobrando e estão com razão atrasados lá dos convênios da área de saúde quer dizer tem dinheiro não tem dinheiro para servidor TJ já estamos começando a pagar alguma coisa dos depósitos judiciais que são na ordem de 9 bi anunciando já vai sair na imprensa de acordo com o tribunal quer dizer o tribunal nem está precisando desse dinheiro não está ninguém morrendo de fome lá por causa de depósito judicial e aqui nós temos servidores que estão recebendo como a Denise colocou não eles estão recebendo os herdeiros estão recebendo então a gente tem totais condições a gente fica falando aqui de cronograma eu fico até chateado quando falo de cronograma cronograma é para quem não tem dinheiro o governo de Minas tem dinheiro pode pagar e pode pagar à vista e aqui a gente tem nessa audiência pública exceções exceções do governo Zema o secretário de junta a gente conhece o Luiz Cláudio é um cara que tem uma sensibilidade muito grande para como servidor tem certeza que se tiver o cronograma ele já vai anunciar para a gente vai ficar todo mundo feliz é um cara que é ponto fora da curva nesse time do governador Zema então com relação ao critério eu acho que o critério devia ser pagar a vista e pedir desculpa e não ir para o Twitter comemorar que está pagando dívida de 7 anos atrasada mas se tiver que ter um critério o critério mais justo é pagar quem está mais atrasado para quem está menos atrasado o critério cronológico enfim tem todos temos todas as condições de estar quitando isso imediatamente eu tenho até fico receoso porque fico anunciando tanto acordo que daqui a pouco não sobra dinheiro para pagar o que deve para os servidores enfim essa é a minha primeira colocação e agradeço muito o convite a todos muito obrigado obrigado Marco na sequência eu concedo a palavra ao senhor Hugo Renes de Souza presidente do Sindicato Servidores da Tributação Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais Sinfas Fisco tem vossa excelência a palavra boa tarde a todos todas e todes agradecer ao convite presidente Bia deputada Bia perdão eu queria começar falando para o Robson nosso colega dos Correios que o Guedes é conhecido como um Chicago Boy mas ele deve ter fugido das aulas de história quando por lá morou e não sabe da história do poste estadunidense que as pessoas adoram falar americano americanos somos todos então ele fugiu da escola ele deve ter esquecido cabulou aula o Marco já já falou sobre sobre que estamos com essas verbas represadas desde 2014 eu poderia aqui começar dizendo que a diferença entre receitas e despesas pagas em 2020 foi de 14 bilhões eu poderia dizer que a diferença também porque o Estado gosta que a gente fale em despesa entre despesas pagas e receitas em 2019 foi de 10 bilhões que nesse ano de janeiro a julho a diferença entre a receita e a despesa até dia 31 de julho foi de 12,6 bilhões que nós temos uma receita maior do que as despesas pagas que a receita tributária assim como bem disse o Marco foi subiu nesse mesmo período em relação inclusive a 2019 que não existia a pandemia foi de 10 subiu além nós tivemos além 10,8 bilhões de reais mesmo considerando as receitas extraordinárias que o Estado teve no ano passado 1 bilhão da Vale ajuda do governo federal levando tudo isso em conta nós temos o secretário disse que nós que a dívida é de 580 milhões e esses 580 milhões eles representam 0,55% da arrecadação de 2020 que é muito menor que vai que é muito menor do que nós teremos esse ano o que que nós esperamos que critério nós esperamos eu vou ler o critério que nós esperamos porque ontem no na página 34 do diário oficial tem uma coisa muito interessante lá ele publicou o extrato o resumo do extrato de um contrato eu vou ler o finalzinho dele finalzinho diz o seguinte a data da assinatura do contrato é até dia 21 do 12 de 2021 execução dos serviços 22 do 12 de 21 a 21 do 12 de 2026 valor estimado 2 bilhões 420 milhões de reais líquido não cabendo a retenção de parcela ou percentual de qualquer título o pagamento do valor do contrato deverá ser efetuado em uma única parcela em conta indicada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais cuja titularidade seja o Estado de Minas Gerais devendo o comprovante da transação ser entregue à Secretaria de Fazenda no prazo máximo de 15 dias pois bem o que que foi vendido foi a folha a folha é de quem é do servidor a folha não é do Estado a folha é do servidor público o que que eu vim aqui eu só estou esperando eu acho até que nós vamos ter uma grata surpresa que o Luiz Cláudio vai chegar e vai dizer olha nós vamos pegar 20% 20% desse valor que é do servidor e devolver para o servidor que é que o Estado que nós estamos devendo e vai ficar com 2 bilhões de reais quase 2 bilhões para resolver o que ele tiver que resolver se tiver alguma coisa para pagar que eu acho que não tem então é pegar esse dinheiro e pagar nesses 15 dias o que eu estou esperando é ouvir do meu colega Geber e do Luiz Cláudio que eles vão pegar parte desse desse dinheiro para quitar essa isso não vai ser todo ano porque é um acúmulo isso foi represado então eu só espero isso nós não temos muito o que discutir todo esse dinheiro tem mas se tem compromisso com a receita então pegue o dinheiro que é do servidor e devolva para o servidor muito obrigado eram essas as minhas considerações iniciais obrigado Hugo concedo a palavra a Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni diretora presidente da associação dos funcionários fiscais do estado de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra boa tarde deputado João Magalhães presidente da comissão de administração pública da assembleia cumprimento secretária adjunto da CEF o secretário Luiz Cláudio também o Geber diretor do tesouro queria cumprimentar e agradecer o convite a deputada Beatriz Cerqueira e parabenizar pela iniciativa de promover esse debate sobre verbas retidas nós temos na CEF várias verbas retidas dentre elas a mais expressiva como já disseram os meus antecessores aqui o Marco Couto as férias prêmio parado cujo pagamento está parado desde 2014 em tempo algum houve no estado tamanha demora com o pagamento de um direito como esse que nós estamos vendo agora sete anos e o que a gente registra deputado João Magalhães aqui e você sabe a gente já conversou sobre isso estivemos inclusive na condição de presidente da administração da comissão de administração pública no gabinete do secretário Gustavo Barbosa para falar sobre a situação as precariedades e a situação de emergência de vários colegas que se aposentaram que são arrimos de família que precisam desse recurso para fazer tratamento de saúde como a Denise disse aqui e que para todas as discussões tipo perdi a conta de quantas vezes conversamos isso com o secretário Gustavo Barbosa inclusive na presença do presidente dessa comissão deputado João Magalhães a resposta sempre foi um redondo não o que eu considero que é uma situação impossível permanecer dessa forma essa insensibilidade essa seletividade do governo no tratamento do direito do servidor acho que é injusto porque não é só os servidores aqui que estão presentes as suas entidades que não somos só nós servidores do executivo estão com esse direito em dia estão recebendo em dia portanto é uma situação de evidente discriminação e é injustificável porque o governo tem condições de pagar e faz uma preferência estabelece uma prioridade escolhe outros credores essa situação financeira que já foi tão bem trabalhada aqui seja na receita corrente seja pela receita extraordinária da venda da folha as condições reais efetivas concretas de quitar esses direitos essas verbas retidas os 580 milhões como já foi anunciado pelo secretário em outro momento é pleno então eu espero sinceramente que daqui hoje saia uma escala de pagamento à vista e integral das férias freio eu acho que já não há mais condição de fazer cronograma de pagamento é pagamento há 7 anos não é uma dívida para ser parcelada ela precisa ser paga à vista e imediatamente e quero dizer Geber você do tesouro é que inclusive essa demora essa conduta de negar o pagamento está onerando o Estado porque as ações judiciais de cobrança ordinária desse direito estão sendo deferidas e o Estado está sendo condenado a pagar os acréscimos inclusive a sucumbência então é bom para o Estado quitar esse direito eu espero que a gente ouça que hoje uma proposta e uma escala de pagamento muito obrigada obrigado Maria Aparecida requerimento sobre a mesa de autoria e deputado Duarte Vechi requer ser realizada reunião com convidados para debater o projeto de inclusão verde mundo rede em proteção decorrente de termos de cooperação celebrada em Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais devendo ser convidada a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência desta casa segundo requerimento também de autoria deputada Duarte Vechi requer ser realizada reunião com convidados para debater sobre o calendário de vacinação para crianças e adolescentes com deficiência que foram incluídas como grupo prioritário pela lei federal 14.190 de 2021 na oportunidade seja convidada a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência desta casa bem como a comissão de saúde em votação requerimento a senhora deputada e a senhora deputada que eu aprovo o manejo como se encontram aprovado tem a vossa lença de palavra tá bom senhor presidente senhora deputada senhores deputados é um prazer muito grande esse espaço na comissão de administração pública para debatermos aqui além do tema de hoje que é muito importante para os servidores do Estado mas também o termo de cooperação tec 090 de 2021 entre a defensoria pública e o tribunal de justiça de minas gerais é uma ferramenta importantíssima defesa dos direitos da pessoa com deficiência e nós queremos que a Assembleia além de estar participando possa divulgar e dar conhecimento às inúmeras famílias que tem pessoas com deficiência desse importante e histórico acontecimento em favor da pessoa com deficiência em Minas Gerais será criada dentre outros a rede de proteção que dará a pessoa com deficiência o caminho mais curto entre a solução do problema e o encaminhamento da justiça esperar que os juízes possam definir esse caminho será muito curto e o segundo assunto é que nós tivemos aí uma decisão importante em favor da pessoa com deficiência foi publicada semana passada a lei número 14 124 de 10 de março de 2021 para determinar a inclusão como grupo prioritário no plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19 de gestantes puerperas e lactantes bem como as crianças e adolescentes com deficiência permanente com comorbidade ou privados de liberdade e nós queríamos saber como a Secretaria de Estado de Saúde está se preparando para essa ação que é muito importante são os dois temas que a gente traz e que já teve aprovação dos demais pares que eu quero agradecer a vossa excelência como a deputada Beatriz o deputado Dalmo Cristiano e juntos nós criamos esse espaço importante para o debate e conhecimento dessas ações muito obrigado presidente obrigado deputado Art Becher registramos e agradecemos a presença de Andréa Manzella diretora de relações intersindical representando Antonieta de Caça Dorledo de Faria presidente do sindicato dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais Epizeng Sr. Presidente é só para dizer que a Michele Siqueira também está presente ela está lutando também por essa pauta da vacinação e se faz presente e nós vamos conversar para marcar a data desse debate na casa parabéns Michele Andréa Manzella tem vossa excelência a palavra pelo prazo de cinco minutos Boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde minha Andréa eu queria agradecer a todos os presentes ao presidente doutora deputada Beatriz eu estou representando a Antonieta que ela está ausente ela não está podendo dar onde que ela está não está com um sinal bom então está em possibilidade de participar então queria que vocês me desculpassem por minha experiência tá mas eu acho o seguinte que o dinheiro o Estado tem né que já foi provado e o nosso funcionalismo que eu também sou funcionária do Estado aposentada e a gente está necessitando esse dinheiro que esse dinheiro é nosso a gente contribuiu para isso é um direito nosso e o Estado está nos privando disso tem muitas pessoas tem muito servidor que está contando com esse dinheiro para poder cuidar da saúde a gente pandemia e a situação toda e a gente impossibilitado até de como reclamar e aqui reclamar então passou da hora de do governo colocar a mão na consciência e pagar essa dívida que essa dívida não é pouca essa dívida é para muitos é dois meses três meses quatro meses de férias faz diferença e eu acho que é válido essa luta de todo mundo não só não só do funcionalismo eu acho que faltou empenho de muita gente que podia ter feito há mais tempo essa cobrança exigir esse pagamento porque dinheiro tem tem para tantas outras coisas mas por que que não pagar um dinheiro que é devido e válido e e de direito né eu estou eu estou aqui muito sem palavras porque minha experiência é grande ainda mas ter superávit de receita nós temos acompanhado o crescimento da arrecadação né e eu acho que é por aí tá gente eu espero que vocês me desculpem a minha ainda experiência mas eu vou me preparar mas eu fui pego de surpresa tá mas eu agradeço o direito à fala e o Sisi Pisseng vai continuar lutando vai participar vai estar sempre à disposição aqui do servidor e na luta correndo atrás e procurando é é participativo tá e eu espero que os deputados aí na assembleia nos ajudem a isso tá boa tarde agradeço obrigado boa tarde André obrigado na sequência concedo a palavra a Priscila Gonçalves Dias vice-presidente dos sindicatos fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários estaduais de Minas Gerais sim dá tem vossa excelência a palavra boa tarde a todos e a todas eu não tenho muito mais a dizer do que já foi dito por todos os meus colegas a gente tem a mesma situação acontecendo também na Secretaria de Agricultura a gente tem temos colegas que não receberam já se aposentaram desde 2015 2015 e não receberam ainda as férias prêmio e como o pessoal disse é um dinheiro que faz falta para o servidor principalmente para o servidor aposentado que ele tem um que a renda dele cai na aposentadoria então aguardo também a resposta da Secretaria que esse pagamento seja feito prontamente e que os nossos colegas tenham acesso a esse direito que não tem sido pago para eles é só isso que eu tenho a dizer boa tarde a todos boa tarde Priscila obrigado concedo a palavra ao Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes secretário adjunto da Secretaria de Estado adjunta de fazenda representando Gustavo Oliveira Barbosa secretário de Estado de fazenda e da Secretaria representando também a Secretaria de Estado de Planejamento Luísa Barreto tem em vossa excelência a palavra Obrigado deputado presidente eu queria antes de tudo cumprimentar a Comissão de Administração e todos os seus membros cumprimentar em especial o deputado Dalmo deputado senhor deputado João Magalhães a deputada Beatriz Serqueira o deputado Cristiano Silveira também cumprimentar o Marco a Papá e através deles representantes de todos os as associações de funcionários aqui do Estado de Minas Gerais e todos que nos veem antes de tudo eu acho que precisa ficar muito claro que não há discussão quanto ao direito às férias prêmio o governo não discute isso não discute que é absolutamente irregular que não esteja ocorrendo esse pagamento mas também não há discussão de que não estávamos pagando o salário um dia não há discussão que quando pegamos quando entramos nessa administração existiam dois décimos terceiros não pagos esse governo até agora pagou três décimos terceiros em dois anos não há como se falar em manutenção das obrigações do Estado sem equilíbrio fiscal é sempre bom nós voltarmos atrás um pouco e identificar deixar claro como pegamos a administração aqui eu queria trazer algumas estatísticas que são muito reveladoras quanto a dificuldade do governo em colocar em dias as suas contas quando em janeiro de 2019 tínhamos 34 bilhões de RP 6 bilhões de transferências de um recurso que não é do governo do Estado mas sim dos municípios que todos sabem foi regularizado com o acordo da M&M os 6 bilhões desse acordo já regularmente foram quitados mais de 5 bilhões de reais outro recurso que também não pertencia ao Estado mas que havia sido retido 600 milhões de consignado IPSM IPSM com irregularidades na transferência financeira para as suas atividades não havia planejamento financeiro aí eu faço até referência a todos os funcionários aqui do Estado de Minas Gerais que passaram por isso não havia previsibilidade para o pagamento do salário isso tudo é para deixar muito claro e qualificar que não existe regularidade para o pagamento do Estado se não existe ajuste fiscal recentemente o governador anunciou o pagamento de toda a folha no quinto dia útil através desse governo conseguimos como eu comentei pagar 3 décimos terceiros ainda temos o desafio do décimo terceiro do final desse ano e falando especificamente sobre férias prêmio é claro que não há discussão sobre o direito do recebimento mas algumas estatísticas também são importantes comentar 84% de todas essas férias prêmio foram criadas foram geradas no governo anterior e naquele governo não foram efetivamente pagas o que precisa ficar claro é a disposição o trabalho sério do governo de regularizar as contas e só através da regularização dessas contas é que efetivamente conseguiremos pagar os passivos existentes que estão sendo organizados e aí bom de novo acordo do AMM consignados previsibilidade e agora o pagamento de toda a folha do funcionalismo no quinto dia útil e tantos outros passivos que existem que eles uma vez tratados pelo governo eles são respeitados de fato senhores hoje não teremos como trazer uma notícia de que olha vamos pagar a férias prêmio não existe uma proposta hoje porque não temos a capacidade hoje ainda de se comprometer com esse pagamento não há a possibilidade do governo do estado se comprometer com o pagamento e não realizar ou seja prometer e não cumprir o que aconteceu vocês podem observar é que acordo da EBM houve o acordo foi cumprido não há dúvida consignado foi pago e tantos outros passivos estão sendo regularizados outro aspecto que não pode ser esquecido é que começamos um ano com o déficit financeiro e orçamentário só do ano de 2021 da ordem de 16 bilhões reais com o avanço com a melhoria da receita esse déficit ele está sendo reduzido mas de fato no ano se você pegar as despesas e as receitas programadas ainda estamos com as despesas maiores do que as receitas do estado e com toda essa situação adversa o que se observa é que o estado ainda tem conseguido regularizar diversos passivos eu não tenho dúvida que o estado vai avançar na regularização dos passivos das obrigações que ele possui com o funcionalismo eu não tenho dúvida simplesmente hoje o que nós não conseguimos é se comprometer com esse pagamento como eu comentei um grande marco aqui para a administração um grande marco para a gestão fiscal do estado foi colocar em dia a folha do funcionalismo nós não podemos esquecer o que isso representa é o principal item de despesa do estado e ele foi colocado foi regularizado existe previsibilidade e principalmente existe o compromisso do governo de manter essa data ela não foi anunciada antes de que nós tivéssemos certeza de que olha vamos pagar no quinto dia útil e pretendemos levar isso até o final do governo existe uma previsibilidade de que isso ocorra ou seja um compromisso que pretendemos é cumprir e não será diferente com as férias de prêmio uma outra informação e aí eu acho que ninguém comentou preocupado também com o direito às férias de prêmio do servidor recentemente a secretaria de planejamento fez uma consulta à AGE sobre a possibilidade ou não de prescrição desse direito a boa notícia é que ele é imprescritível então é claro a boa notícia de verdade seria nós termos a capacidade de anunciar o pagamento desse direito do funcionário aqui do Estado de Minas Gerais hoje mas como eu comentei vamos alcançar em algum momento esse compromisso ele não não será hoje bom eu acho que é isso que eu tinha a comentar outras questões importantes que nós estamos avançando nos índices constitucionais estamos avançando por exemplo num índice fantástico que é o índice de folha da LRF que é o comprometimento da folha de pagamento em relação a RCL sem o qual eu não consigo fazer regularmente concursos etc e a perspectiva de que reafirmando de que sem regularidade fiscal o Estado ele entra nessas na criação desses passivos que não são bons para a sociedade não são bons para o funcionalismo e tem um grande impacto na economia a gente não pode esquecer que o Estado ele gira uma grande parte da economia através do pagamento da sua folha e qualquer atraso gera também impacto econômico qual era isso que eu queria comentar presidente e fico aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento obrigado secretário na sequência concedo a palavra ao senhor Jeber Soares de Oliveira superintendente central de administração financeira representando também o secretário Gustavo de Oliveira Barbosa tem vossa excelência a palavra boa tarde boa tarde a todos vocês estão me ouvindo ouvindo bem sim eu queria agradecer o convite e gostaria de cumprimentar o pessoal da mesa os deputados e todos que estão nos ouvindo como o nosso subsecretário a secretária de junto já disse nós não o estado não está negando a dívida das férias prêmio mas nós estamos no momento hoje de fazer propostas aqui para parcelar devolver o recurso que o estado pegou há uns anos atrás do depósio judicial então nós temos são 7 bilhões de reais que nós estamos para tendo que devolver porque a lei foi considerada inconstitucional nós temos o acordo com os municípios aí da área da saúde para fazer o pagamento devido aos municípios nós já estamos já nos pontos finais dessa negociação temos que garantir o pagamento dos 600 reais lá para da ajuda que o governo vai está propondo e vai pagar a partir de novembro então nós temos várias frentes e com certeza o pagamento da férias supremo está na pauta também então nós estamos fazendo uma programação para que esses pagamentos sejam efetuados todos eles e com certeza nós vamos poder apresentar não hoje mas mais para frente nós vamos conseguir apresentar uma possibilidade desses pagamentos e era isso que eu tinha dizer muito obrigado a todos obrigado Geber na sequência conceda a palavra ao deputado Cristiano Silveira presidente João uma boa tarde deputado Dalmo deputada Beatriz companheira Denise na pessoa da companheira Denise convidar a cumprimentar todos os movimentos sindicais representação de classe dos trabalhadores servidores que estão participando da nossa audiência também cumprimento aqui os representantes da secretaria de fazenda o secretário de junto Luiz Cláudio também o Geber Soares presidente eu queria primeiro só recuperar algumas questões que nos ajudam a contextualizar essa nossa audiência alguma coisa algumas coisas precisam ser restabelecidas para que quem está nos acompanhando entenda porque que nós estamos aqui nessa condição no dia de hoje é verdade que a luta pelo pagamento das férias-prêmios não é uma luta nova uma luta que o sindicato tem encampado a companheira Beatriz tem feito aqui esse debate nós como parlamentares em maio desse ano eu já havia apresentado um requerimento nessa comissão aqui na comissão de administração onde a gente já solicitava informações sobre o atraso e também se alguém estava recebendo sobre qual critério qual que era o cronograma então a gente já vem aqui também fazendo essa discussão há algum tempo mas olha a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre a condição do Estado por que que esse debate ele tem ganhado ganhado força nesse momento porque nós sabemos que a condição financeira do Estado de Minas Gerais ela melhorou e melhorou muito ela melhorou de sobremaneira porque quando a gente fala dos passivos do governo passado é importante que as pessoas saibam que o governo passado também errou um passivo passivo de quase 7 bilhões de reais de déficit orçamentário e um passivo que se combinou a queda das commodities no mercado internacional um passivo que combinou um cerceamento sofrido por Minas Gerais por parte do governo federal pós o golpe que ocorreu no nosso país com o golpe contra a presidenta Dilma uma série de acordos que haviam sido feitos nos governos passados e que caiu na conta do governo em governos anteriores como por exemplo o acordo feito com a segurança e que foi quitado pelo governo passado o passivo também que existia com a educação deputada Beatriz se lembra bem que houve um esforço também de recuperação desse passivo a partir do acordo feito em 2015 que nós participamos ativamente dessa construção então há também um passivo herdado do governo anterior e consequentemente algo ainda restou para esse governo a diferença entre ambos é que um foi num cenário de queda de arrecadação um cenário de um cenário complexo do ponto de vista econômico do país consequentemente de Minas Gerais e comparado com o cenário atual diferente um cenário que o Estado tem melhorado e muito a arrecadação melhorado a arrecadação a partir de precatório recebido da negociação do antigo Benji de um acordo anterior com a Vale do Rio Doce se não me engano de 5 bilhões uma melhora a partir da arrecadação do ICMS com o aumento dos combustíveis do gás de cozinha uma melhora também muito bem lembrado aqui pelo Hugo René do Sinfas Fisco e eu quero fazer uma referência ao trabalho que o Sinfas Fisco tem feito em nos subsidiar de informações sobre a condição fiscal do Estado e isso tudo o Hugo acaba de nos contar aqui que é a arrecadação de mais de 2 bi pela venda da folha de pagamento que pertence aos servidores então enfim eu poderia ficar citando aqui uma série de situações que tem até mesmo o deputado João a tonelada de minério de ferro bateu recorde no mercado internacional até isso impacta positivamente as contas do Estado de Minas Gerais há uma diferença de quando você diz que você não consegue pagar o servidor em dia e portanto precisa fazer o parcelamento do salário há uma diferença quando você diz que você não conseguiu pagar o 13º em dia porque as suas contas estão negativas porque você não tem o dinheiro disponível em caixa é diferente quando você tem o recurso disponível tem o dinheiro em caixa e não faz por opção pelas informações que a gente já vinha recebendo dos auditores do sindicato dos sindicatos que representam os auditores fiscais os trabalhadores da fazenda já há um bom tempo o Estado tinha condição financeira de já ter colocado o salário em dia uma coisa é importante que fique claro é a chamada contingência eu não consigo pagar em dia então por isso eu parcelo eu não consigo quitar as férias-prêmios porque eu não tenho dinheiro em caixa e isso se chama contingência quando eu tenho o dinheiro disponível e não faço isso se chama opção então notadamente o governo fez uma opção já há algum tempo na medida do restabelecimento da sua condição financeira de não acertar a vida com os servidores então eu estou aqui fazendo esse resgate para as pessoas entenderem que Minas Gerais não foi inaugurado em 2015 e que os problemas decorrentes do Estado não se iniciam em 2015 em 2015 inicia-se um governo que já recebe um Estado com uma série de problemas inclusive problemas da ordem fiscal que recebe uma série de problemas inclusive a falta da publicação das aposentadorias que culminam com o direito do recebimento das férias-prêmios deputada Beatriz lembrou muito bem quando você olha o gráfico das publicações nos governos anteriores o governo está usando vários governos anteriores como referência para dizer sobre isso você vê ali a curva pequenininha no governo passado a partir de 2015 a partir de um entendimento também com os representantes dos trabalhadores essas publicações começam a acontecer consequentemente com as publicações que é direito é direito do servidor o governo não deveria nem cogitar e não fazê-la deveria fazê-la consequentemente decorre aí o direito ao recebimento da férias-prêmio em espécie e consequentemente esses valores que hoje nós temos a pagar para o conjunto de servidores públicos do Estado de Minas Gerais e qual que é o problema? o governo para não ter que lidar com não ter que lidar com o pagamento dos direitos futuros tem congelado a publicação das aposentadorias dos trabalhadores especialmente com o maior contingente de pessoas da educação então é isso que nós estamos fazendo essa discussão aqui fazendo esse esse debate das das diferenças de momento do qual essa nossa discussão ela precisa ganhar veemência ela precisa ganhar por quê? porque é cumprimento de lei o pagamento das férias-prêmio e nesse sentido eu quero fazer aqui uma referência positiva o pessoal fala que a gente é oposição às vezes é muito chato mas positiva na fala do secretário adjunto Luiz Cláudio olha nós não estamos negando reconhecer o direito isso é importante e nós queremos fazer todo o esforço para o pagamento das chamadas férias-prêmios isso para nós é muito importante assim como foi importante na questão da nossa luta em defesa do pagamento em dia do salário de servidores portanto a partir da informação de que o Estado passa a ter uma melhor condição financeira uma melhor condição fiscal a partir desses excedentes de arrecadação e melhora de arrecadação nós entendemos que era importante o Tribunal de Contas também se pronunciar sobre o assunto e foi a partir dessa motivação que nós fomos ao Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas eu vou ler rapidamente presidente aqui para que as pessoas tenham ciência do teor do documento que nós encaminhamos ao doutor Viana que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a gente faz aqui uma referência o documento fala o que trata-se dos atrasos dos pagamentos das férias-prêmios convertidas em espécie para servidores públicos estaduais conforme preconiza o artigo 31 parágrafo 4º da Constituição de Minas Gerais artigo 117 em especial parágrafo 4º do ato das exposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual e no documento a gente discorre sobre toda essa questão financeira do Estado nós lembramos aqui que nos últimos anos Minas Gerais apresentou um quadro de melhora da arrecadação em virtude entre outros fatores de receitas extraordinárias como transferências da União suspensão de dívidas como foi a suspensão do pagamento da dívida com a União de 6 bi uma ação do governo passado do qual o efeito dessa liminar se faz presente até hoje no governo Romeu Zema pagamentos da Vale e levantamento de valores do Banco do Estado de Minas Gerais antigo BENG a trajetória ascendente não foi significativamente abalada pela pandemia uma vez que as previsões de arrecadação tributária foram cumpridas no âmbito do Estado em 2020 além disso em 2021 a arrecadação cresceu vejam vocês 49,12% em abril 45,85% em maio e 46,62% em junho totalizando um salto de 8,9 bilhões em comparação ao primeiro semestre do ano passado registrem esses números esses dados então demonstram que a situação fiscal é diferente do que era quando o atraso das férias-prêmios começaram é aquilo que eu falo chamo de opção chamo de contingência segundo dados apresentados pelo secretário do Estado de Fazenda o secretário Gustavo Barbosa em audiência pública na Assembleia no dia 17 de maio o Estado deve cerca de 582,7 milhões de férias-prêmios para mais de 22 mil servidores as categorias mais atingidas educação e polícia civil apenas como resultado da reforma da Previdência aprovada em Minas Gerais no ano de 2020 o Estado irá arrecadar um bilhão a mais é mais uma demonstração da mudança significativa das condições do orçamento público além disso para efeito comparativo o Estado de Minas Gerais deixou de arrecadar 6,2 bilhões em 2019 apenas em desonerações fiscais quando uma pequena fração desse valor seria suficiente também para acertar a vida com os trabalhadores falando aqui da reforma da Previdência e com o nosso posicionamento contrário porque nós tínhamos e temos algumas críticas a perda de direitos relevantes que ali aconteceu mas desde o início do mandato do governo o governador falava o seguinte para a Assembleia olha eu estou mandando a reforma administrativa que aprovando a reforma administrativa eu consigo pagar o servidor em dia e nós aprovamos olha agora aprovando o projeto da Codemig antecipação do recebido do Nióbio a gente vai fazer uma operação no mercado financeiro e nós vamos conseguir pagar o servidor em dia e nós votamos olha se votar a reforma da Previdência nós vamos colocar o salário do servidor em dia e a Assembleia votou isso tudo e foi votando na esperança que o governo cumprisse em cada uma dessas votações colocar o salário em dia somente recentemente depois que teve aquela reunião da Assembleia fiscaliza nós vimos o governo então se posicionar e se movimentar para acertar a vida com o servidor então eu estou lembrando aqui algumas votações importantes que o governo fazia no esforço receitas bem eu não preciso ler aqui o documento todo mas eu só quero relembrar o seguinte que no final do documento o que a gente aponta para o Tribunal de Contas percebe-se portanto que há problemas com a transparência nos dados orçamentários do governo de Minas Gerais sendo necessário esclarecer se o poder executivo já poderia ter regularizado o pagamento das férias-prêmio de servidores e se há descumprimento de obrigações constitucionais por parte do Estado prejudicando milhares de servidores a Constituição prevê no artigo 31 parágrafo 4 o direito dos servidores das férias-prêmio além disso também dispõe no artigo 117 das exposições transitórias sobre sua conversão em espécie em 2018 uma emenda acrescentou o parágrafo 4 estabelecendo que o Estado pagaria no mínimo 20% do valor que deve aos servidores que fazem jus a férias-prêmio convertidas em espécie contudo o governo de Minas Gerais tem deixado de realizar os pagamentos avolumando as dívidas com os inativos a questão que precisa ser respondida é se o governo priorizou outros pagamentos que não seriam tão urgentes ou constitucionalmente vinculados e deixou de cumprir o disposto pela Constituição Mineira que ordena expressamente o pagamento dos valores pelo exposto solicita-se a atenção desse egrédio tribunal atuando para fiscalizar o bom uso dos recursos públicos em decorrência dessa nossa representação o presidente do tribunal nos responde se ele tinha seu deputado agora em 30 de julho com os meus cordiais cumprimentos científico vossa excelência que a documentação em referência foi encaminhada à superintendência de controle externo para análise pelas diretorias técnicas competentes Atenciosamente José Alves Viana o conselheiro presidente Então essa foi a essa foi a representação que nós fizemos ao tribunal de contas do estado com a seguinte questão sendo o direito a férias prêmio um direito constitucional previsto em lei e em decorrência de disponibilidade financeira e de recursos do caixa do estado estaria o governo incorrendo em crime de responsabilidade ou ato de improbidade administrativa em não efetuar esses pagamentos essa foi a questão que nós trouxemos Evidente que naquela semana quando o secretário Gustavo Barbosa anunciou que o governo já estava trabalhando num calendário para quitar as férias prêmios e que assumia o compromisso ao que está na entrevista a quitação desses valores até o final do ano Evidente que foi uma resposta positiva uma resposta rápida uma resposta que talvez responda até aos nossos questionamentos feita ao tribunal de maneira que a gente consiga finalmente acertar a vida com os trabalhadores que precisam receber mas nós precisamos saber qual é este calendário nós precisamos saber qual é este cronograma nós queremos saber quais os critérios serão estabelecidos dentro daquilo que o escopo da lei determina e quais serão os prazos são as questões que foram levantadas aqui e que elas precisam ser apresentadas por parte do governo por fim dizer que também tem atuado no esforço de que possamos ajustar outras deficiências que nós encontramos na relação do Estado com os servidores a proposta que também a gente está apresentando aqui como no projeto de lei 70 de 2021 trata-se também deputado Betris da questão da progressão nas carreiras é outro problema depois que nós fizemos o debate das férias prêmios servidores começam a procurar também com outras demandas olha Cristiano soma-se a luta também na questão da progressão o que ocorre o trabalhador já tem a condição legal da progressão ele preenche todos os pré-requisitos para a progressão ele solicita sua progressão mas a progressão a publicação ela demora e nessa demora quando ela é feita já criou-se um hiato criou-se um vácuo do qual ele tem perda financeira mesmo já estando habilitado a receber os valores referentes a sua progressão e isso também com impacto na carreira como um todo portanto nós estamos apresentando o seguinte artigo no projeto alterando a lei 869 de 5 de julho de 1952 os efeitos financeiros decorrentes da promoção e da progressão são direitos do servidor a partir da data da comprovação dos requisitos legais exigidos para concessão sendo devido o pagamento retroativo referente ao período compreendido entre esta data e a publicação da promoção ou da progressão então eu fico por aqui nessa primeira exposição presidente mas somente para poder reafirmar a importância que essa audiência proposta pela deputada Beatriz que a comissão de administração pública realiza e dizer que nós nos somamos a esta luta importante eu faço em resposta a todos aqueles servidores que nos procuraram que tem dialogado que tem apresentado a situação dramática de suas situações são dinheiros que são esperados para acertar dívidas são dinheiros que são esperados para acertar questões de saúde são dinheiros que são esperados para que as pessoas possam ter o mínimo de conforto depois de ter tido uma vida inteira dedicada ao serviço público obrigado obrigado deputado Cristiano concedo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado caríssimo presidente João Magalhães quero cumprimentar o deputado Cristiano que acaba de se pronunciar quero cumprimentar também a deputada Beatriz Serqueira parabenizando vossa excelência em trazer esse tema em audiência pública quero cumprimentar todos os representantes dos servidores que estão na plataforma virtual na pessoa da Denise de Paula coordenadora do sindicato único da educação minha saudação também muito especial ao secretário Luiz Cláudio representando a nossa secretária Luísa Barreto e também o nosso secretário Gustavo Barbosa quero cumprimentar saudar o Gerber Soares que também já se pronunciaram minha saudação também a todos que estão nos assistindo um tema tão recorrente tão importante para nós discutirmos e também ter uma reflexão em primeiro lugar eu quero parabenizar todos aqueles que já se pronunciaram realmente é um tema recorrente já tive oportunidade de presidir essa comissão de administração pública e a época também tantas audiências pudemos também discutir em defesa dos servidores tem o maior apreço por todos faço muita questão sou filho de professora primária minha mãe foi diretora de escola meu pai também funcionário público eu também funcionário público municipal e tenho profundo respeito e carinho por todos os servidores que trabalham para o nosso estado de Minas Gerais o assunto é muito importante fiz algumas anotações aqui presidente rapidamente peço licença a vossa excelência para produzi-las de uma maneira muito sintética e também muito transparente que é a marca do governo Zema a transparência das secretarias do planejamento a transparência da secretaria também da fazenda em todos os secretários que aqui comparecem nós já tivemos a presença de todo o secretariado do governo Zema neste plenário e todas as colocações foram feitas corretamente com transparência sem mentiras sem ilusões e principalmente quando nós dirigimos aos servidores esta é a marca do governo Zema por isso que eu faço muita questão de ressaltar a minha participação neste momento que eu tenho muito interesse por esta matéria e também para compartilhar também o nosso desejo que esta situação seja resolvida o mais rápido possível na palavra do próprio secretário Luiz Cláudio que realmente manifesta a sua concordância da sua forma que o governo tem acima de tudo grande respeito por este tema meu cumprimento inicial nesta tarde é para o nosso governador Zema que está colocando a casa em ordem de maneira extremamente louvável séria e competente comum de sua equipe que tanto tem trabalhado por Minas foram muitas as conquistas da gestão até aqui como firmar o acordo com a M&M sobre o pagamento de recursos da saúde pelo governo Pimentel das quais mais de 5 bilhões de reais já foram quitados de modo especial foi anunciado recentemente o fim do parcelamento dos salários dos servidores que fomenta de muito estado afora há longos anos uma herança deixada que o nosso governador enfim deixou para o passado avançamos muito e temos muito a crescer mas as despesas obrigatórias ainda superam em muita arrecadação mensal o mero argumento de aumento de receita é falecioso estamos assim com aumento razoável da receita mas seguimos longe de solucionar os problemas do estado a questão de férias prêmios férias prêmio é um desses problemas a conta atual com expressivo montante de inúmeros servidores é mais uma questão da gestão passada de 2015 e 2018 e os números não mentem sobre o passível o qual fazemos questão de destacar 19 mil servidores do governo passado Pementel do total 22 mil 84% dos 460 milhões do governo Pementel do total 580 milhões que corresponde a 80% me causa estranheza nenhum tregante da base do governo passado ter cobrado do governo último enquanto um passivo enorme de mais de 400 milhões de reais se acumulava o governo passado prometeu a época que pagaria as férias prêmios aos policiais civis em 24 parcelas e somente duas parcelas foram pagas e ainda tantas e outras questões que foram manifestadas um governo sério tem que entregar o que promete por isso consideramos da maior importância a aprovação de duas emendas número 1 e 2 na LDO e quero aproveitar neste momento para agradecer o deputado cristiano deputado joão deputada beatriz de ter aprovado essa emenda deputado cristiano acaba de falar que é um direito constitucional entendemos sim mas eu fui buscar na LDO que é um instrumento legal que é um aporte financeiro acima de tudo para garantir o pagamento sabemos que tem constitucionalidade mas nós não temos o recurso e por esta razão fomos buscar na LDO através da emenda 1 e 2 do qual tenho a honra de ser autor com a participação dos senhores que quero agradecer muito que com certeza iremos garantir os recursos financeiramente dentro da própria lei orçamentária do Estado para isto nossa emenda veio buscar o cronograma esse cronograma tão necessário todos sabem da necessidade de pagar até enquanto nós não tínhamos estabelecido na LDO ainda o cronograma que com certeza deve ser cumprido detalhado como certamente será cumprido pela CEPRAG o próprio secretário manifestou o interesse de pagamento a todos os servidores agora não somente pelo aspecto constitucional temos também a dotação orçamentária através da LDO para o cumprimento inclusive dessa extraordinária responsabilidade do Estado com os próprios servidores a gestão pública responsiva demanda o princípio de transparência e da presibilidade para o cumprimento das obrigações nós sabemos todas as dificuldades que estamos passando mas com certeza iremos cumpri-la dessa participação e a responsabilidade que temos para o Estado por fim se há um princípio que não pode se ausentar da vida pública é da coerência os mesmos compromissos que estamos dependendo da oposição preciso ser sustentado quando mudamos de lado por essa razão eu tenho certeza de todo esse passado que veio dos anos que estamos discutindo desde 2015 acumulando esses valores eu tenho certeza que daqui por diante não somente na disposição constitucional como também agora na própria LDO como as manifestações do próprio governador e principalmente agora também que amanhã o pagamento em dia dos servidores do Estado a quem quero cumprimentar o governador pela sua atitude corajosa determinada desde 2018 que isso não vinha ocorrer amanhã sim na conta de cada servidor e servidora terá o seu salário depositado num trabalho decisivo do governador de toda a sua equipe e que com certeza não irá mais faltar esse compromisso essa responsabilidade do Estado para o conservidor e da mesma forma eu posso mais uma vez tranquilizar a todos os servidores com referência o caso de férias-prêmios é uma luta antiga é uma luta a todos nós o deputado Cristiano que era parabenizada o deputado Beatriz o deputado João de todos os parlamentares dessa casa mas estamos chegando ao final através inclusive dessa colocação do próprio secretário Luiz Cláudio o secretário Gustavo já esteve aqui a deputada Beatriz por tantos questionamentos que já foram feitos e principalmente pelo pronunciamento do deputado Luísa Barreto quando esteve aqui também desse compromisso de fazer o pagamento então quero manifestar a nossa satisfação o nosso respeito a todos os servidores e com certeza em muito breve nós teremos aí através do cronograma que ainda não tinha esse instrumento legal o cronograma através que é objeto da nossa emenda que dá garantia ao Estado programar fazer com toda transparência para que o servidor possa saber o que tem de direito a responsabilidade do Estado a pagar esse direito dele da sua pessoa da sua vida funcional por longo tempo que tem no nosso Estado muito obrigado presidente a minha saudação a todos e tenho certeza que em brevemente o Estado arcará com essa responsabilidade e principalmente por respeito a todos os servidores obrigado obrigado deputado Dalmo para considerações finais vou conceder a palavra a deputada Beatriz Serqueira mas porém solicito as senhoras e senhores convidados que se assim desejarem fazer nova manifestação gentileza e manifestar pelo chat aí do Zoom tem vossa excelência a palavra obrigado presidente se o senhor me perguntasse presidente eu diria que os objetivos dessa audiência não foram cumpridos que portanto se nós pudéssemos ter essa definição para marcar uma nova audiência aqui não é um bate-papo eu não estou na cozinha da casa de ninguém eu não estou num boteco para a gente sentar e comentar as coisas isso aqui não é um encontro de amigos de comentários eu eu fiquei impressionada o governo do estado vem para uma audiência no poder legislativo não traz uma informação presidente trouxe 84% do governo passado porque ele não consegue descer do palanque fora os 84% não teve uma informação uma postura desrespeitosa não posso dizer com toda a comissão mas comigo autora desse requerimento eu trago o debate para o espaço público não apresentou uma informação eu sei quantas pessoas são porque eu leio a imprensa porque eu tenho inúmeros requerimentos aprovados porque em outra audiência alguém trouxe essa informação vem o secretário da pasta terceiro comentários isso aqui não é um bate-papo isso aqui é um espaço de fiscalização do poder legislativo e que portanto os secretários adjuntos etc tem o dever de comparecer a essa casa com as informações se quiser trazer o seu conteúdo ideológico como bem foi feito da disputa governo passado governo atual é um direito de cada um de nós mas não trouxe uma informação presidente absolutamente nenhuma então quero solicitar a vossa excelência que esse requerimento que deu origem a essa audiência que ele possa que eu possa novamente fazê-la para que nós possamos discutir com seriedade porque nós viemos aqui para um debate com seriedade eu convidei todas as entidades sindicais para trazerem os seus posicionamentos e vossa excelência prontamente marcou essa audiência essa audiência tinha uma grande expectativa nas pessoas e nada de conteúdo por parte do governo do estado foi tratado o governo veio trouxe o seu posicionamento político a culpa é do outro a culpa é do anterior e comentou deixa eu ver o que mais que eu tenho para comentar acha que é uma boa notícia vir aqui dizer que o direito é imprescritível acha que é um bom posicionamento vir aqui dizer o estado não está negando eu não estou perguntando isso para o estado não o estado não precisa dizer do direito da pessoa para a gente saber que ele existe graças a Deus porque a gente tem um arcabouço legal que garante às pessoas esse direito o que nós queríamos e essa audiência tinha esse objetivo é que informações um processo de mediação um processo de apresentação de propostas fosse feita então assim a postura desrespeitosa do governo do estado eu quero como é que as pessoas que estão com câncer precisando do dinheiro para conseguir sobreviver porque são esses os relatos que a gente escuta como é que essa pessoa que dedicou a vida inteira ao estado está ouvindo essa audiência o governo tentando nos chamar para a arena de governo atual versus governos passados o que o servidor tem a ver com isso olha a falta de respeito com o servidor o que o servidor tem a ver com as disputas ideológicas e políticas de governo passado governo atual base de governo não base de governo as respostas do governo foram inconsistentes desrespeitosas com os servidores completamente desrespeitosas e tem e tem incoerência porque o governo ele tenta nos puxar para uma arena do discurso partidário de governo mas tem quase duas mil pessoas que adquiriram o direito de férias-prêmio no governo dele que ele não pagou que ele não disse nada para essas pessoas que as pessoas adquiriram o direito em 2019 2020 ou 2021 nós trouxemos um alerta nós vamos ter outro boom de direitos represados se as pessoas não querem entender não é porque a gente não está explicando o direito mas eu vou repetir até 2014 nós vivíamos no estado um represamento de publicação de aposentadoria o estado não aposentava as pessoas porque não queria levar para a previdência própria os servidores da lei 100 então afastava de licença médica 6, 8, 10 anos de licença médica sem aposentar o estado não queria aposentar para não gerar direito das pessoas então as pessoas ficavam anos afastadas preliminarmente para a aposentadoria nós conseguimos vencer essa situação 2015 2016 2017 foram milhares de publicações de aposentadoria o passivo é gerado quando publica a aposentadoria é por isso que tem muita coisa do governo passado gente vamos entender a administração pública vamos entender o rito administrativo gera o direito quando publica a aposentadoria e se publicam milhares de aposentadorias serão milhares de pessoas com direito milhares de pessoas com direito e aí o que nós queremos é que esses milhares de pessoas de direito possam ter por parte do governo um planejamento desse pagamento qual que é o critério vai ser quem tem menos para receber vai ser quem chegou primeiro qual é a dinâmica de pagamento não sabemos absoluta por idade quem está morrendo primeiro o critério vai ser quem está morrendo o critério é quem está com doença grave qual que é o critério quer dizer o governo não teve nenhum respeito com o poder legislativo e com as pessoas para trazer absolutamente nada e veio ter ser comentários comentários a gente faz entre amigos numa confraternização não numa audiência pública que tem um papel de zelar e foi essa a nossa tarefa aqui nessa comissão nós estamos perguntando isso presidente desde 2019 eu tenho aprovado a maior parte inclusive aqui nessa comissão vários pedidos então o debate nem é novo de cobrança eu tenho um requerimento que foi o 715 de 2019 pedindo informações sobre planejamento para pagamento do saldo de férias-prêmio convertidas em espécie aos profissionais efetivos aposentados da educação conforme a Constituição do Estado isso foi em 2019 outro requerimento de 716 de 2019 requer que seja encaminhada a CEPLAG porque um eu mando ao governador mando a CEPLAG quer dizer a gente conversa com todo mundo para ver se alguém dá sinal de fumaça e respeita o direito do servidor para a CEPLAG o mesmo pedido depois o requerimento 717 de 2019 pedido de informações para a educação sobre o planejamento para o pagamento do saldo de férias-prêmio então fizemos para a CEPLAG governador e educação depois fizemos outro requerimento também em 2019 que foi uma visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por esta Comissão de Administração Pública fomos à Secretaria tratamos esse assunto pedimos cronograma em 2019 não é possível pagar tudo gente vamos planejar vamos dizer pessoal de 2012 tal mês vocês vão receber pessoal de 2013 tal mês vocês vão receber nada mas nós fomos a CEPLAG em 2019 2020 novamente pedido de providências para que seja dada continuidade ao pagamento dos valores relativos às férias-prêmios convertido em espécie já publicadas e devido aos servidores públicos aposentados do Estado requerimento 6.258 requerimento 4.929 de 2020 que seja encaminhada à educação pedido de informações sobre o motivo pelo qual o Estado não vem pagando aos servidores recém-aposentados os valores referentes às suas férias-prêmio requerimento de comissão 9.261 2021 tem 3 anos que a gente fala no assunto para falar dessa legislatura esteja encaminhada a CEPLAG pedido de providências para que o pagamento de verbas retidas referente a férias-prêmio convertido em espécie dos servidores públicos aposentados seja feita a partir da data cronológica do afastamento preliminar do servidor como é direito aqui tem um critério é um critério objetivo é a partir de quando que será feito o pagamento nem isso o secretário adjunto pode nos trazer tal foi a displicência com uma atividade tão importante que é um processo de fiscalização do poder legislativo não trouxe uma informação não trouxe nada gente eu sei da informação porque eu busquei em outro lugar nada absolutamente nada foi trazido pelo governo do estado nessa audiência requer que seja encaminhado requerimento 8.656 para a CEPLAG providências para o pagamento de verbas retidas de férias-prêmio requerimento 9.254 2021 requer informações da educação sobre o planejamento para o pagamento dos seguintes direitos remuneratórios o reajuste do piso a incorporação do terceiro abono o adicional de valorização da educação básica a indenização de verbas-prêmio aos servidores inativos ou seja nós estamos há três anos regimentalmente apresentando proposições cobranças de modo que nós pudéssemos ter um avanço nessa discussão que é tão fundamental tão necessária que o governo me parece espera que as pessoas morram sem receber aquilo que lhe é de direito e aí a gente começa a ver presidente para finalizar o governo não consegue assumir um compromisso conforme ele comentou nesta audiência pública mas está usando 500 milhões de reais para iludir prefeitos para aceitar a municipalização de escola ofereceu 500 milhões de reais em editais para as universidades federais a toque de caixa porque tem que prestar contas agora suponho eu para entrar dentro da prestação de contas do recurso dos 25% para projetos a toque de caixa serem apresentados e serem prestadas contas tem 13 bilhões de reais em renúncias e isenções de receita praticadas pelo governo do estado então quer dizer o governo não prioriza pagar as suas dívidas com os seus servidores eu quero finalizar deixando uma proposta para todos os colegas parlamentares quando chegar o orçamento a essa casa que será setembro eu vou convidar os 76 colegas parlamentares para que nós façamos uma emenda ao orçamento porque é disso que se trata nós queremos saber do pagamento do direito dessas pessoas nós queremos apresentar uma emenda ao orçamento garantindo o recurso para pagamento de férias e prêmios e todo projeto de crédito adicional que chegar nessa casa eu vou apresentar emenda para que parte seja destinada ao pagamento de férias e prêmios e vou convidar os parlamentares que quiserem assinar não é possível uma audiência com a importância estratégica como essa ter sido tratada com descaso com desleixo com a falta de conteúdo com o qual o governo do estado fez o servidor não interessa a ele qual é a cor da dívida se é verde amarela azul o arco-íris inteiro que vocês quiserem o servidor quer receber o direito dele antes de morrer é disso que nós estamos falando nós recebemos demanda todos os dias pessoas com câncer pessoas em fase terminal de outras doenças pessoas em situações de muita dificuldade não é correto o governo deveria ter vindo para essa audiência a sua primeira palavra desculpas desculpas aos mil setecentos o governo não trouxe dado nenhum eu trouxe aos mil setecentos e vinte e cinco servidores estaduais que adquiriram o direito de pagamento de férias-prêmio no meu governo eu não paguei primeiro pedido de desculpas o segundo pedido de desculpas desculpa as famílias dos servidores públicos cujo servidor morreu esperando o pagamento de férias-prêmio desculpa porque a gente não conseguiu pagar seu pai sua mãe sua avó sua tia antes que ela falecesse ela morreu esperando pagamento desse direito terceiro desculpa aos outros vinte mil que aguardam o pagamento de férias-prêmio porque em três anos eu não tive eficiência para planejar quando a primeira vez eu reuni com o secretário de planejamento de gestão foi isso que nós pedimos vamos fazer um planejamento todo mês um pouco cada período um ano de modo que ao final do ano ao final do governo enfim as pessoas tivessem uma perspectiva é disso que nós estamos falando nós fomos tratados nessa audiência com desrespeito com descaso e todo o projeto que chegar nessa casa que for de crédito que for de orçamento eu vou apresentar a emenda até que nós conseguimos vou apresentar e vou convidar todo mundo a fazê-lo porque parlamento eu acho que tem que ser uma coisa com unidade até que a gente consiga resolver essa situação e já deixo o alerta presidente o governo do estado me impressiona que quando as coisas são para os servidores civis como é que o descaso é naturalizado eu falei aqui que o governo não está publicando a aposentadoria das pessoas vocês perceberam a normalidade com que isso foi tratado eu não consegui nem escutar uma resposta dizendo assim vamos nos esforçar para resolver a situação naturaliza a pessoa trabalhou uma vida o estado não a aposenta e está de boa está normal eu quero que a professora tenha o mesmo tratamento uma pessoa escreveu aqui na participação no chat ela questionando 8 milhões de reais que foram pagos para férias-prêmio para o setor da segurança pública que é a polícia militar eu luto por um estado que trata a professora e o policial militar com o mesmo respeito porque o mesmo direito que o policial militar tem de receber no mês seguinte que ele reforma toda a sua férias-prêmio 30 mil 40 mil 50 mil reais ele recebe no mês seguinte que ele reforma a professora tem o direito de receber ela só não recebe dos mesmos 60 mil porque o salário não é igual mas ela tem o direito de receber então assim se eu me desculpa eu ter me estendido se eu me desculpa o calor da discussão mas de fato foi uma das piores participações do governo do estado desrespeito com os servidores ficou nítido é a ideia de que não precisa conversar com o poder legislativo não precisa conversar com os sindicatos é uma ideia autoritária que o governo do estado demonstrou que hoje é a sua face autoritária eu me basto quando eu achar que eu consigo eu conto pra vocês nós estamos na administração pública nós não estamos nós não estamos fazendo uma nós não estamos fazendo a administração de um magazine nós não estamos na iniciativa privada que você toma suas decisões você está na administração pública as suas decisões são partilhadas são fiscalizadas pelo poder legislativo então deveria ter começado com pedido de desculpas deveria ter trazido informações deveria ter vindo com o espírito de construção porque eu vim com esse espírito pra cá tenho certeza que o deputado cristiano silveira também veio com esse mesmo espírito de construção e chegamos aqui com o governo no palanque apesar de ter 31 meses de gestão a culpa é do outro a culpa é de quem me antecedeu porque eu que não sou político vim pra resolver os problemas do estado mas não resolve porque quase duas mil pessoas adquiriram direito no seu governo e esse direito não foi garantido então presidente eu peço que nova audiência possa ser marcada e eu peço a presença do secretário de fazenda sabe por quê? porque quando é pra discutir coisas dos servidores civis não vem não vem os secretários da pasta pra que eu consiga que um secretário da pasta venha eu tenho que apresentar convocação porque a verdade aqui é essa ai não Beatriz por que que você apresentou convocação porque essa é a única linguagem que os secretários entendem pra estar presentes na audiência então a próxima audiência é presente eu gostaria muito que fosse com o secretário da pasta e que a secretária de planejamento e gestão também se digne a vir discutir a vida dos servidores civis porque isso também é a responsabilidade da CEPLAR então são esses os meus pedidos e agradecer a vossa excelência por todo o empenho aqui nas nossas pautas na comissão de administração pública para considerações finais concedo a palavra a Denise de Paula Romano coordenadora geral do sindicato único dos trabalhadores de educação de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra obrigado presidente eu só queria fazer uma observação a respeito desta audiência e de todo o comportamento dispensado aos trabalhadores nas mesas de negociação junto a CEPLAG eu já disse isso ao secretário a secretária Luísa Barreto já disse isso a secretária subsecretária Ana que participa das reuniões nós da educação não temos nenhuma proposta para chamar de ruim nós não temos isso se concretizou aqui hoje isso era um cronograma embora nós defendemos que o direito precisa ser respeitado e o pagamento precisa ser feito a todos os que o adquiriram então nós não temos nem propostas para serem rejeitadas e eu só queria deixar registrado a respeito da vida concreta das professoras das trabalhadoras em educação que são aposentadas não é não são números tão vultuosos quanto que são apresentados aqui no cotidiano ou milhões de reais porque nós somos muitos nós estamos dizendo de 10 mil 5 mil de pessoas que estão precisando receber o seu direito para questões básicas não é para fazer alguma melhoria na própria vida não são para questões básicas de saúde e de subsistência de si mesmas e das suas famílias porque a realidade das professoras das trabalhadoras aposentadas na pandemia e já era uma questão anterior porque o desemprego é anterior à pandemia são seus filhos adultos voltaram para casa com suas famílias porque não tem como se sustentar então eu queria fazer esse registro e dizer novamente nós não temos nem propostas que possam ser rejeitadas nós não temos nem propostas para chamar de ruins e isso acontece desde o início do governo porque essa cobrança de pagamento nós fazemos diuturnamente para todos os governos e além da questão das férias prêmio as questões financeiras da pauta da educação nós não temos nenhuma proposta em todo esse decurso de 31 meses de governo Romeu Zema e de reuniões que nós já participamos com a secretaria de planejamento tanto com o secretário Otto quanto com a secretária Luísa o discurso é sempre o mesmo para nós o discurso é sempre o mesmo mas não é o mesmo discurso para outros setores do funcionalismo como a segurança pública que nós já vivemos este impasse aqui antes da pandemia por culpa do governo que pretere as professoras que elegeu as professoras as trabalhadoras em educação desse estado como inimigas a serem derrotadas isso precisa ser dito a professora não é inimiga do governo embora o governo nos trate como inimigos a serem derrotados então é fundamental que tenham-se propostas apresentadas na mesa porque nós não temos nem propostas para serem rejeitadas nós não temos nem propostas para serem apreciadas pela categoria por mais incrível que isso possa parecer e o discurso do cumprimento da legislação não cabe na boca do governo em relação a outras legislações nós temos a lei do piso que não foi cumprida no estado nós temos a constituição do estado que prevê o pagamento do piso não foi cumprida por este governo nós temos a questão da judicialização do direito das diretoras que nós já tivemos audiência pública aqui diretoras apostiladas que tiveram seu salário reduzido porque o governo judicializou a questão ao invés de discutir encontrar uma outra saída então são todas as questões intrincadas e correlacionadas numa grande engrenagem que foi montada para descaracterizar e para destruir e tratar como inimigas as professoras da rede estadual de Minas Gerais e os outros trabalhadores em educação então fica aqui o desabafo e a reivindicação porque aqui não é uma terapia de grupo nós temos pauta nosso governo tem conhecimento das nossas questões e essa questão das férias-prêmio não é nada inédito já está sendo debatida há muito tempo e agora nós não queremos mais cronograma nós queremos o pagamento porque discutir cronograma o tempo da nossa opinião já passou para debater cronograma então queria agradecer a oportunidade e me desculpe presidente se extrapolei o tempo muito obrigada obrigado Denise concedo a palavra ao senhor Marco Antônio Couto dos Santos presidente dos sindicatos auditores fiscais da receita estadual fiscais e agentes fiscais de tributos do estado de Minas Gerais sindifisco MG tem vossa excelência a palavra Obrigado deputado João Magalhães na verdade eu ia fazer só umas considerações ali em cima da fala do governo para ser bem breve apesar do governo não ter trago o cronograma nenhuma informação como a Beatriz a deputada Beatriz falou o governo confirmaram o que a gente falou o governo está negociando com o tribunal está negociando com os prefeitos convém de saúde e valores na ordem de 7 bilhões então nós estamos confirmando tem dinheiro tudo que a gente está falando está sendo confirmado pelo próprio governo só que quando é que ele vai resolver o problema do servidor depois que ele resolver todos os outros se der servidor não está na fila de prioridades desse governo e na vida a gente faz opções escolhas você escolhe seu emprego você escolhe a sua esposa você até escolhe seus amigos e o governo também assim ele escolhe aquelas despesas ou aquelas coisas para ele são prioridade o deputado Cristiano perguntou se ele está priorizando está a sua resposta está priorizando qualquer coisa desde que não seja servidor dívida com servidor só sai aqui na pressão aqui na assembleia e no parto nós estamos falando de acordos de bilhões de reais e 580 milhões de férias-primas parece que é um bicho de sete cabeças que o governo vai precisar de 500 anos para pensar no cronograma para pagar isso até não sei quando é surreal e sempre a opção não passa pelo servidor e o governo já está em campanha como a deputada Beatriz falou o governador já está votando em campanha e está achando que esse tipo de tratamento vai fazer o servidor votar nele inclusive dando notícia quando ele anuncia alguma coisa no Twitter ele não fala nem como representante das categorias a gente fica sabendo pela imprensa quando vai sair alguma coisa então a prática desse governo é muito incomum e o que tem de comum nele e no partido do governador é atacar servidor então é bom que o servidor saiba disso está chegando a hora da eleição também já que é para a gente falar de política eu precisava eu gosto o deputado que ajuda demais a fazenda a gente gosta muito dele tem um carinho com ele e eu queria até passar uns dados para ele a receita tem subido e subido estratosféricamente depois eu fico até à disposição de encaminhar para o senhor ou para quem quiser os dados nossos crescimento de receita de abril é de 49% maio 46% junho 46% julho 38% acho uma empresa que estiver crescendo isso aí ela está está explodindo é isso que está acontecendo com a receita do Estado e da ponta da despesa ele escolhe qualquer coisa desde que não seja servidor então é uma dificuldade para pagar uma dívida de 580 milhões e com outras dívidas muito maiores há conversas há diálogo há há acordos encaminhados engatilhados então o que está claro é que o servidor não é prioridade para esse governo tem dinheiro que nós não somos a prioridade para esse governo temos também é uma coisa que eu gostaria de ter falado na primeira fala esqueci tivemos com a secretária Luisa Barreto infelizmente não pode estar aqui hoje parece e ela informou que de uma outra época o Otto tinha falado de um bi ela falou não realmente é 582 a das férias prêmio um bi são a dos outros direitos represados então se você colocar ali aquele quinqueno que publicou dois, três meses depois não pagou aquele atrasado a progressão a promoção que o deputado Cristiano se referiu ali isso é um bi temos que achar solução não é só para esse negócio essa questão das 582 das férias temos que achar solução pagamento de preferência integral e imediato é para todos esses atrasados porque tem solução para tudo nesse governo só não tem solução para as questões dos servidores era só essas tem mais uma outra lembrança o secretário de junta Luiz Cláudio falou que teve uma consulta com a AGE ou alguma coisa assim com relação à questão da prescrição eu tenho notícia que algumas ações impetradas por servidores com direito a ferramentos há mais de cinco anos a AGE está alegando prescrição nos processos então uma sugestão para a comissão avaliar solicitar esse parecer ali porque parece que está havendo um ruído dentro da AGE porque alguns procuradores estão nas ações judiciais que alguns servidores estão movendo eles estão alegando prescrição no direito líquido e certo dos servidores a minha contribuição eu encerro aqui e agradeço muito a oportunidade a todos os deputados muito obrigado obrigado Marco Antônio registramos agradecemos a presença da deputada Celise Laviola a quem conceda a palavra para considerações tem vossa excelência a palavra Boa tarde a todos e a todas boa tarde presidente obrigada pela deferência eu gostaria de fazer aqui algumas rápidas considerações em relação a ao momento em que vivemos eu acho que dizer que o governo não se preocupa com o funcionalismo no momento em que a gente coloca em dia o pagamento do servidor no momento em que o governo se preocupa em acertar os ponteiros em Minas nós tivemos além de não termos pagos férias-prêmio no governo passado também não pagávamos em dia também parcelávamos o pagamento e eu acho que o pagamento das férias-prêmio naturalmente virão com todos os demais acertos assim que o caixa permitir e acho até que não demora porque já conseguimos colocar em dia e eu acho que todas as negociações estão sendo feitas para que tudo fique em dia e o servidor tenha suas contas realmente acertadas eu entendo que esse é o posicionamento que o governo está tomando pelas suas ações pelas suas atitudes e acho que estamos avançando nesse sentido precisamos de muita coisa ainda concordo sou servidora pública acho que tudo isso tem que entrar no eixo mas o que me deixa animada presidente satisfeita é o fato de ver que as coisas estão acontecendo as coisas começam a acontecer isso de acordo com o que o caixa do estado nos permite então hoje temos pagamento em dia quinto dia útil e integral né essa é uma novidade para o estado de Minas que ficou tantos anos sem nem isso ter e também sem pagar as férias-prêmio então eu acho que agora o nosso próximo passo pode ser realmente o pagamento não só de férias-prêmio mas de tudo aquilo que o estado tem em débito com funcionalismo porque esse governo trabalha como estado e não como administração individual eu acho que essa é uma diferença e uma importância grande penso eu que esses avanços mostram que realmente estamos preocupados com o funcionalismo eu falo estamos porque me sinto parte do progresso que o governo faz com relação aos servidores obrigada presidente quero cumprimentar aqui a deputada Beatriz parabenizá-la pelo trabalho que sempre faz com relação aos servidores também admiro muito e respeito o trabalho dela cumprimentar todos que estão participando dessa reunião mas deixar aqui essas minhas considerações para reflexão para que a gente entenda melhor o momento em que estamos passando e que estamos vivendo o empenho do governo em retornar ao servidor tudo aquilo que lhe é de direito obrigado presidente prazer participar da comissão e te agradecer deputado João Magalhães por nos permitir a participação nessa audiência obrigado deputada nós que agradecemos a sua participação a sua presença e na sequência concedo a palavra ao senhor Hugo René de Souza presidente do sindicato dos servidores da tributação fiscalização e arrecadação de Minas Gerais sim faz fisco tem vossa excelência a palavra eu quero aqui corrigir um erro imperdoável eu não cumprimentei dois dois parlamentares que tiveram ações efetivas também com relação a sério esse prêmio que é o deputado cristiano da silveira e o deputado Dalmo Ribeiro peço desculpas aos dois e cumprimentar também a deputada Celise que acabou de entrar e falar também vou até já emendar a fala com relação a deputada Celise que a quem respeito muito e tenho a agradecer por questões passadas mas quem casa com o viúvo herda os filhos herda os enteados o servidor não pode ficar refém de cores partidárias o servidor é um servidor de estado não é um servidor de governo mas de tudo isso que aconteceu durante a fala tem uma notícia boa para o servidor que eu quero até pegar aqui teve uma notícia boa sim o nosso secretário adjunto o Luiz Cláudio ele disse que o estado já está quase saindo dos 60% de comprometimento da receita corrente líquida podendo até fazer concursos e tudo mais o que isso significa? significa que não vai haver regime de recuperação fiscal os servidores que tinham medo disso podem ficar tranquilos porque lá na lei complementar 159 no artigo terceiro para ser habilitado ele tem que estar acima dos 60% da receita corrente líquida então se saiu essa preocupação nós não vamos ter segundo a fala do secretário do secretário adjunto aqui e para terminar eu quero voltar a frisar o que nós queremos o que nós estamos pedindo é que parte de um dinheiro que não é receita tributária que é um dinheiro do servidor só 20% desse valor seja convertido seja revestido para pagamento da séria e isso tem que acontecer esse mês esse mês de agosto nos próximos 15 dias os 2 bilhões 420 milhões serão depositados integralmente pelo banco Itaú na conta do estado vamos pegar 580 milhões desse valor e pagar o servidor e como eu já disse eu tenho servidores com morrendo de câncer e com dinheiro para receber muito obrigado mais uma vez e estamos à disposição de todas e todos nós que agradecemos sua presença caro Hugo na sequência conceda a palavra Maria Aparecida Neto Lacerda Meloni diretora presidente da associação dos funcionários fiscais do estado de Minas Gerais para as considerações finais tem vossa excelência a palavra obrigada deputado eu quero manifestar minha profunda decepção com esse resultado aqui dessa audiência pública compartilhando o sentimento e a indignação da deputada Beatriz Serqueira são 7 anos que nós estamos numa peregrinação por esse direito nós estávamos começando os atrasos quando 7 milhões por mês disponibilizados para o parcelamento dos direitos eram suficientes nós estamos hoje acumulando 580 milhões sete anos depois ou seja quanto maior quanto mais passa o tempo mais difícil vai ficando a luta acho que tem até um aspecto que eu coloco assim num outro patamar num patamar ético o que que custa para por que que vale uma folha da fazenda aliás uma folha do estado negociado pela secretaria da fazenda com o banco Itaú porque essa negociação vale uma receita extra de 2 bilhões 420 milhões porque isso significa uma carteira de clientes preferenciais com um poder de consumir produtos que o banco vende consumir crédito consignado consórcios seguros clientes preferenciais sem risco nenhum é isso que é por isso que o banco paga 2 bilhões e 400 usar uma fração desse recurso para quitar um direito do servidor pelo amor de Deus é muito é a negativa disso para o servidor é muito pesado é uma grande decepção eu acho que nós esperávamos hoje aqui nessa audiência uma proposta que na minha perspectiva não poderia nem ser de parcelamento mas em escala e agora nós vamos encerrar encerro né aqui minhas palavras de agradecimento aos deputados ao presidente da comissão de administração pública ao convite da deputada Beatriz Serqueira e vamos seguir a luta na via judicial que como eu disse e aí confirmo as palavras do Marco a advocacia geral do estado está sim alegando a prescrição do direito nas ações de cobrança ordinária que estamos fazendo muito obrigada obrigada a senhora e registramos agradecemos a presença do deputado Raul Belen a quem concedemos a palavra para as considerações tem vossa excelência a palavra é boa tarde presidente quero cumprimentar através de vossa excelência todos os deputados que fazem parte dessa audiência quero cumprimentar todos os representantes dos servidores públicos que estão nessa audiência parabenizar a deputada Bia por ter convocado essa audiência quero cumprimentar os representantes do governo que estão presentes em primeiro lugar eu quero dizer que nós temos um grande respeito aos servidores públicos do estado de Minas Gerais e temos cobrado junto aos deputados junto ao governo desde o princípio do nosso mandato essa dívida das férias prêmio que eu creio que é extremamente importante ser resolvida eu só vou discordar de algumas falas que houveram aqui mas eu mesmo assim respeito porque quem vive na pele tem essa liberdade de poder externar isso como estão fazendo aqui nessa audiência mas que o governador Romeu Zema não respeita o servidor público eu vejo que o governador mais do que palavras ele tem dado o exemplo foi aqui citado pela deputada Celise Laviola o fato de depois de cinco anos e meio o estado voltar a pagar os servidores numa parcela única e no quinto dia útil do mês nós sabemos que isso é obrigação de qualquer governo que preze e respeita os seus servidores públicos mas nós sabemos que isso levou um grande tempo para acontecer assim como o IPZENG também que hoje nós temos a oportunidade de rodar por boa parte do estado de Minas Gerais e ver que os servidores têm tido oportunidade de serem atendidos especialmente num momento onde nós demandamos muito da saúde e eu lembro como como era o IPZENG eu sei que o IPZENG praticamente deixou de existir e hoje o IPZENG ele tem atendido os servidores com o mínimo de atenção que nós esperamos desse instituto assim como os consignados também que foram pagos por esse governo então o governador Zema é um verdadeiro pagador de contas senhor presidente eu ouvi aqui que quem casa com a viúva assume os filhos e eu vejo que é isso mesmo e o governador tem feito isso com muita responsabilidade e coragem nesses dois anos e oito meses de gestão é um governo que nós temos que acreditar pelo que já foi feito até aqui eu acredito como falou a deputada Celise que nós teremos condições sim de de saudar esse débito nós enfrentamos questões piores eu sei que hoje nós gostaríamos de sair daqui com um cronograma de pagamento das férias prêmio mas o governador não é de falar e de dar um passo que ele não vai cumprir como isso foi o que mais aconteceu na política promessas 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 e nada de ser cumprido então como diz o ditado as palavras convencem mas o exemplo arrasta então mais importante que as palavras é o exemplo que o governo tem dado e nós seguiremos firmes defendendo o servidor público e buscando resolver esse problema eu acredito que os 77 deputados dessa casa farão isso nós estaremos cobrando para que isso seja solucionado agora dizer que nós não podemos ter esperança e que o governo não respeita o servidor público eu quero aqui discordar veementemente respeito todos que fizeram uso da palavra mas eu discordo e quero dizer que eu sigo com esperança né e entendo que é de extrema importância essa audiência pública que está tendo aqui como tantas outras que nós tivemos né água mole em pedra dura tanto bate até que fura nós precisamos insistir cobrar mostrar a importância de ser pago agora o governo precisa ter condições para poder realizar esse pagamento então era essa as minhas colocações senhor presidente e dizer que nós estamos à disposição para construirmos junto ao governo do estado né e buscarmos uma solução para que mais essa essa montanha seja escalada e seja superada pelo governo muito obrigado senhor presidente nós que agradecemos líder Raul Belen pela participação e presença indago ao secretário Luiz Cláudio deseja fazer as considerações finais se positivo tem vossa excelência a palavra Obrigado presidente não só queria gostaria de reiterar né o propósito do governo em realizar né o pagamento desse direito do do servidor e tenho certeza como já foi até comentado né falado pelo secretário Gustavo pela secretária Luísa Barreto que em breve nós teremos a capacidade de entregar o cronograma de quitação das férias prêmio como fizemos agora recentemente a atualização né o pagamento um dia do quinto dia útil de toda a folha do funcionalismo público obrigado tem vossa excelência palavra considerando as palavras do subsecretário do secretário adjunto perdão do secretário adjunto eu gostaria presidente de fazer uma proposta e solicitar a vossa excelência que no papel de liderança presidindo a nossa comissão pudesse nos ajudar o secretário falou que o governo brevemente anunciará o cronograma então eu queria solicitar ao secretário adjunto o compromisso de que esse cronograma fosse anunciado nesta comissão em audiência nós aguardássemos eu já apresentei um novo requerimento de audiência pública e nós aguardássemos e tão logo então o governo consiga elaborar esse complexo cronograma ele traga aqui em audiência pública para que nós possamos cumprir a função desta audiência pública porque nós ao exercermos o nosso trabalho parlamentar nós falamos por milhares de pessoas cada um de nós é a nossa função legislativa então eu queria deixar como proposta reivindicação junto ao governo do estado e junto a vossa excelência na condição de presidente da nossa comissão que possa mediar para que nós possamos à luz do debate público transparente que as pessoas tenham o direito de perguntar o direito de sanar suas dúvidas porque é real presidente João Magalhães o governo não tem mesas efetivas de negociação com os sindicatos várias lideranças disseram isso muitas informações que são da vida dos servidores os próprios sindicatos tem conhecimento pela imprensa então essa forma não é de diálogo e é fundamental e foi o que nós buscamos aqui nessa audiência com todo o respeito ao deputado Raul Belen deputado o comportamento do governo do estado aqui ele não foi bom é isso que é essa reflexão que eu fiz porque o comportamento do governo depende da audiência depende da comissão e depende do deputado o comportamento não é igual o comportamento aqui nessa audiência não foi igual ao comportamento do governo em outra audiência tratando de assunto semelhante o que eu estou exigindo como deputada estadual é que o tratamento seja republicano e que venha para uma audiência pública preparado com as informações com a disposição do diálogo como a casa parlamentar quer o intuito da audiência pública ele é esse então foi isso que eu reivindiquei eu busquei antecipadamente para que as duas secretarias estivessem presentes conosco na audiência pela importância se eu não quisesse o diálogo eu não estaria propondo audiência pública eu estaria propondo outra ação não é? vocês sabem muito bem que eu já fechei muita BR na vida que eu já fiz muito caminhão de som na vida que eu já fechei muita porta da Assembleia Legislativa eu estaria em outras ações aqui é uma ação do diálogo quem não veio para o diálogo efetivo foi o governo do estado que eu espero que reflita e possa e possa trazer essa disposição em breve audiência pública e o que eu estou reivindicando é tratamento igualitário não pode faltar dinheiro para a professora e ter dinheiro para outro servidor porque hoje é esse o tratamento do governo do estado tem servidor que aposenta reforma no mês seguinte tem que ser 40, 50, 60 mil reais na conta dele perfeito é direito se é direito desse servidor tem que estar vai ter que estar na conta da professora ela não pode receber depois que morre não é essa discussão que nós fizemos aqui então queria deixar essa sugestão de encaminhamento presidente sim sim deputado vamos encaminhar essa sugestão ao governo e eu quero relatar que ontem nós tivemos uma reunião com o secretário de governo Igor Mascarenha Zeto com vários deputados mais de 20 deputados e uma das cobranças foi essa questão das férias prêmio e o secretário nos disse que essa pauta já está bastante madura no governo e que para os próximos dias já teremos um desfecho ou seja uma programação de pagamento então como até agora todos os compromissos assumidos pelo governo estão sendo resgatados eu acredito que o mais breve possível nós teremos novidades quanto a liquidação desse passivo que já arrasta por quase uma década a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais www.almg.gov.br assim como as apresentações que têm ocorrido os requerimentos das oriundos e os seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a deputada Beatriz Serqueira deputada Duarte Bechir deputado Raul Belém deputada Celis Laviola deputado Cristiano Silveira e deputado Dalmo Ribeiro Silva que participaram remotamente presencialmente dessa audiência como também secretária de junto senhores líderes sindicais e a todos aqui presentes a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a todos uma boa tarde um bom descanso que Deus abençoe que Deus abençoe abençoe